Pronto. Então, é um prazer ter conosco a Fátima Tau, da própria UFRJ, do Laboratório de Neurobiologia, e faz uma pesquisa muito interessante, inovadora, acho muito importante nesse momento, especialmente quando a pesquisa de saúde mental é na atualidade, antes do candidato americano, porque o Biden falou que é muito importante se preocupar da saúde daqui para cima também, não daqui para baixo. Essa foi a Kamala Harris que falou outro dia. Então, é um prazer ter ela conosco. Então, Fátima, por favor, mais uma vez, fala também para os nossos alunos da sua trajetória, que sempre tem os alunos novos aqui assistindo. E temos outro colega da UFMG, o Armando, que está assistindo lá da UFMG. Então, por favor. Olá, bom dia. Olá, Armando. Bom dia, bom dia a todos e todas. Um prazer estar aqui com vocês, é um prazer sempre conversar com a Stefanela, né? Acho que a gente se conheceu num simpósio de mulheres na matemática, e de lá para cá, né? Todas as vezes que a gente tem a oportunidade de interagir é sempre muito positivo. Então, eu sou de uma área, assim, totalmente distante da matemática, né? Eu sou formada em fisioterapia pela UFRJ, fui da primeira turma de fisioterapia da UFRJ. Durante a minha graduação, eu trabalhei com um pouco de iniciação científica, mas eu trabalhava com biologia molecular em canais no coração, enfim, uma coisa bem... E aí, enfim, saí da faculdade, trabalhei um pouco como fisioterapeuta e resolvi voltar, largar tudo e voltar para a pesquisa, né? E aí, fiz toda a minha formação em neurociência, lá no laboratório de neurobiologia. A minha tese de mestrado, eu estudava a interação entre a emoção e a atenção, né? Então, a gente tinha um paradigma de comportamento, em que tinha uma tarefa atencional, e a nossa pergunta era, né? Será que quando você está prestando muita atenção à execução de uma tarefa, e aparece uma coisa, um distrativo, né? Uma coisa irrelevante para a tarefa, mas esse distrativo é muito forte, né? Uma figura de corpo mutilado. Será que ele captura a sua atenção? Então, na época, isso era uma controvérsia, né? Não se sabia exatamente, a gente mostrou que sim, né? Até um certo ponto. Se você estiver prestando muita atenção numa tarefa, mesmo que seja um corpo mutilado, ele deixa de capturar a sua atenção. E aí, no doutorado, eu fui me dedicar à ressonância funcional, né? Estudando como pistas, que inclusive eu vou abordar um pouco esse projeto no final da aula, do meio para o final, como você consegue modificar o processamento de estímulos emocionais a partir de pistas no ambiente, né? Então, assim, a gente tem experiência prática disso, quando você vai ao cinema e vê um filme muito horroroso, né? E aí você pensa assim, não, isso é tudo mentira. Calma que isso é tudo mentira, né? E aí é a forma que a gente tem como lidar com essa realidade tão dura. E aí a gente tem um paradigma em que a gente faz exatamente isso, né? A gente mostra fotos de mutilado e a gente diz que é produção cinematográfica. Só que todas as fotos são reais, né? E o que a gente vê é que, mesmo sendo fotos muito intensas, as pessoas que são saudáveis e tal, elas atenuam a reatividade para essas pistas de perigo tão graves, né? Tão fortes como corpos mutilados. E aí, assim, eu fiz o mestrado, doutorado, pós-doutorado, né? Engravidei, tive que parar um tempinho. E aí eu prestei concurso para a UFRJ, né? E sou professora hoje do Instituto de Biofísica. E lá a minha pesquisa, ela é muito voltada para a saúde mental, né? Então, a gente estuda, assim, como funciona o processamento cerebral e a reatividade a pistas de perigo em pacientes psiquiátricos que desenvolveram o transtorno de estresse pós-traumático, né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, a ideia é que, assim, na psiquiatria, diferente, por exemplo, da cardiologia, né? Da clínica médica, você sempre tem exames que ajudam o médico a tomar decisões clínicas. Na psiquiatria, isso não existe, né? Então, todas as decisões, o diagnóstico, eles são feitos com base em entrevistas, né? E preenchimento de questionários. Então, o grande motivador da psiquiatria hoje em dia é você ter biomarcadores, né? Que seriam medidas biológicas, né? Que não dependem da entrevista clínica que ajudem o psiquiatra a identificar, né? Fazer o diagnóstico, acompanhar a evolução do transtorno, enfim. E a gente tem um possível biomarcador que a gente está estudando, né? E tendo em vista, né, o nível de exposição à violência urbana que a gente tem no Rio de Janeiro, a gente tem como objeto de estudo as pessoas que passaram por trauma e a maior parte dos traumas é violência urbana e que desenvolveram esse transtorno de estresse pós-traumático, né? Então, a gente faz isso usando tarefas comportamentais, a ressonância magnética funcional, que é o que eu vou apresentar para vocês hoje, a reatividade cardíaca. E a partir desses dados, né, a gente está agora numa fase de análise de dados, a gente quer também usar métodos mais avançados, aí que envolvem a modelagem matemática, né, como a inteligência artificial, por exemplo, para prever a partir da atividade cerebral se a pessoa é paciente ou se é controle, né, se eu posso prever se aquela pessoa vai se transformar em um paciente, se eu tenho sinais, né, logo depois do trauma que podem predizer se aquela pessoa pode desenvolver o transtorno e guiar, inclusive, o tratamento. Então, assim, a ideia é bem voltada para isso, né, e a, então, é uma interface entre as ciências exatas, né, a matemática, né, e a modelagem, e as neurociências. E eu queria chamar a atenção, por isso que eu acho tão legal essa interação com a Stefanela, porque para trabalhar com neurociência você não precisa ter uma formação específica, né, então, eu sou fisioterapeuta, na nossa equipe a gente tem psicólogo, tem veterinário, farmacêutico, tem engenheiro, tem biomédico, e, na verdade, assim, a pessoa que tem uma formação mais voltada para a programação e para essa linguagem, né, mais voltada para a matemática é um perfil muito interessante para a neurociência, né. Então, hoje em dia, é claro que a ciência se faz em equipe, né, então, assim, a gente tem que aproveitar as expertise de modo que você tenha a pessoa que pense nas características clínicas, né, e por isso a gente tem uma interação muito forte com o Instituto de Psiquiatria, que para a gente é muito valoroso, então, lá a gente tem um ambulatório de atendimento para os pacientes, que é de onde vêm os pacientes. A gente tem, né, eu, Eliane Volcham, a Letícia de Oliveira, a Mirtes Pereira, que somos as neurocientistas que estão pensando nos paradigmas, né, de como estudar esses transtornos, e a gente precisa, né, do know-how da modelagem, da inteligência artificial. Então, assim, uma parte da equipe, a Letícia principalmente, ela se dedica à inteligência artificial com uma colaboração com a Janaína Morão Miranda, que está na UCL, em Londres, e tem alguns artigos publicados bem interessantes, inclusive para predizer o surgimento de transtornos psiquiátricos, né, a partir da atividade cerebral. Então, assim, a gente quer mais, né, que tenha mais pessoas que venham da matemática para trabalhar com a gente, com neurociência, que é um campo que eu sou apaixonada. Eu queria, assim, sempre que vocês quiserem comentar ou perguntar, fiquem à vontade, tá? Eu preparei uma aula meio extensa, não sabia exatamente a amplitude da aula, e eu pensei, assim, eu vou falar um pouquinho sobre ressonância, o que é ressonância, o que é essa medida, e depois eu vou entrar no nosso projeto, né, para vocês verem como a gente está abordando e pensarmos, né, em coisas que podem ser desdobramentos desses projetos. Fátima, ótimo. Somente esqueci de dizer, no meio, vamos dar uma pausa de 10 minutos, porque atenção por internet é sempre uma coisa, mas... Então, a gente viu que é bom dar uma pausa para um café, alguma coisa, ok? Você vê quando é o momento mais propício para essa pausa, tá bom? Tá, se você quiser me dar um toque, assim, tá ficando pensativo. É, não, não, você julga no meio, mais ou menos, quando acaba um tópico, você quer ver quando você acha bom, ok? Tá, de repente, antes de entrar no meu projeto, a gente para quando eu terminar a parte de ressonância. Tá bom, ótimo, tá ótimo. Bom, então, para falar um pouquinho da neuroimagem funcional, né, eu trouxe uma perspectiva, assim, de que, na verdade, o nosso conhecimento da neuroimagem funcional, ele é relativamente recente, né? Embora o questionamento e o interesse seja muito antigo, né? Então, esses são esquemas que o Leonardo da Vinci fez em meio que antes e oito, né? Em que ele, parece que ele injetava cera líquida para estudar a estrutura dos ventrículos cerebrais, né? Embora isso fosse uma coisa ainda, né, muito, isso foi proibido por muito tempo, até pela própria igreja católica, né? Mas muitas pessoas, inclusive artistas, né, como Michelangelo, eles sempre tiveram esse interesse, né? E até de modo dissimulado, né? Porque em muitos momentos foi proibido, então ele, como tá nessa ilustração aqui, ele representava, né, no meio da arte dele, pedaços da estrutura do sistema nervoso, então aqui a gente vê que você tem, eu não sei se vocês verem o meu pointer? Sim, dá pra ver perfeitamente. Ah, tá, tá. Então vocês veem que essa estrutura aqui, ela é, se assemelha, né, à estrutura do encéfalo, então tem várias imagens que mostram isso, essa daqui também é bem interessante, que essa parte aqui, né, do pescoço, ela tem uma estrutura bem parecida com o chamado tronco encefálico, que a gente vê aqui, então havia já muito interesse, mas havia uma proibição e não havia técnica, né, pra se desenvolver mais o estudo da anatomia funcional. E aí começam, né, cada vez mais interesse, em 1662, René Descartes, que, né, penso, logo existo, né, então ele tinha essa proposta de que essa estrutura aqui seria a glândula pineal, né, que ela seria o centro de controle do cérebro, das emoções, de tudo e tal, e havia éter, enfim, então uma coisa bem, mas mostrando a curiosidade, né, que já havia. Mas, o desenvolvimento realmente dessas ideias, ela começou, inclusive, de um modo meio torto com o Franz Gall, então o Franz Gall, ele desenvolveu, né, uma teoria chamada de frenologia. E a frenologia, ela teve muito sucesso na época, mas ela é completamente furada, né, e a ideia dele é o seguinte, que ele media os abaulamentos, né, da superfície do crânio das pessoas e ele atribuía pra cada região do crânio uma determinada capacidade, uma característica pessoal. Então, por exemplo, essa daqui eu acho muito engraçada, que ele diz que é o perfil da cabeça do homem perfeito pra se casar, porque ele tem aqui o sentimento moral e religioso, o amor à família, ao país, enfim, né? Então, ele fazia realmente medições, treinava as pessoas e tal, e tem mapas super elaborados como se cada função estivesse localizada numa área do cérebro. Então, a ideia era assim, já que a calota crâniana tá mais dilatada aqui, é porque o cérebro também é grande ali embaixo, então ele tem aquela função muito desenvolvida. E eu gosto de falar disso porque, assim, a neuroanatomia funcional, ela tem que ser pensada com uma perspectiva em redes, né? Então, até hoje se faz muitos experimentos em que as pessoas buscam localizar funções específicas no cérebro. Ah, onde é o centro do prazer? Onde é o centro da emoção de tal coisa? Onde é? E, na verdade, o que a gente sabe é que o cérebro funciona em rede, né? Então, você tem redes que você tem áreas específicas, sim, que tem determinadas capacidades de processamento, mas todo esse sistema funciona em redes e muitas vezes, eu diria, na maioria das vezes, uma mesma região, ela funciona para mais de uma função. Isso fica muito evidente, por exemplo, eu acho esse achado muito impressionante, se você pegar pessoas que nasceram cegas, né? Então, uma pessoa normal, ela processa a informação visual no córtex visual, né? A partir da retina. Então, o córtex visual, ele é muito importante para codificar a localização no espaço dos estímulos a partir da informação visual. A pessoa que nasce cega, ela usa o córtex visual para localizar sons no espaço. Então, ele vai usar a informação a partir dos ouvidos e usa a capacidade do córtex visual de localização espacial. Então, mostrando que o córtex visual é muito mais do que uma estrutura que só codifica a visão, mas que codifica a localização espacial e que vai guiar o comportamento, né? Isso pensando que o nosso córtex visual, nós somos seres altamente visuais, Altamente dependentes da visão. Então, seria de se esperar que ele fosse especializado só para isso. Então, assim, e eu gosto de pensar também na perspectiva do que é a causa necessária e o que é a causa suficiente. Vou explicar isso no próximo slide. Então, o Franz Gau desenvolveu essa ideia da frenologia, de que cada coisa tinha uma localização no espaço. Isso teve força a partir de achados que realmente esses sim eram significativos e verdadeiros que aconteceram lá em 1861 pelo Paul-Pierre Broca, em que ele estudou, ele era um neurologista, e ele estudou o caso do Messier Le Borne, que ele teve um acidente vascular cerebral e ele perdeu a capacidade de articular as palavras, né? Então, ele compreendia as palavras, mas na hora dele falar, ele não conseguia ter destreza para falar as palavras. E aí, após o falecimento desse paciente, ele examinou o cérebro desse paciente e viu que tinha uma lesão numa região específica, né? Que passou a ser chamada de área de brocá, essa área vermelha aqui, e a afasia de afasia de brocá, que é a afasia expressiva. Uma coisa que é importante, aí vou, falando da causa necessária e causa suficiente. Quando você tem uma lesão que compromete uma determinada função, e essa lesão é de uma área específica do cérebro, você fala assim, ah, essa é uma região que ela é necessária para tal função. Por quê? Uma vez que você fez a lesão, você perde a função. Mas ela não é, muitas vezes, a causa suficiente. O que eu quero dizer com isso? Se a gente fizer uma analogia a um rádio desse transmissão, rádio daqueles antigos, que tinham alto-falante e tal, então, se você pensar nas peças do rádio, cada uma dessas peças é necessária para que o rádio funcione. Então, se você tirar alto-falante, ele não vai funcionar. Mas ele, o alto-falante, ele não é o suficiente para você ter o funcionamento do rádio, você precisa de todo o sistema. Então, nesse caso, por exemplo, a fase de brocai, ela acontece por causa de uma lesão numa área necessária para essa função. Mas isso não significa que essa função ela depende única e exclusivamente dessa área. Então, você tem outras áreas que também são importantes para isso. Então, os estudos com lesão, eles têm que ter essa perspectiva de que quando você tem uma lesão, você pode prejudicar a função, mas isso não significa que só aquela região é específica para essa determinada função. E aí, a partir desses estudos de Paul-Pierre Broca e do desenvolvimento da tecnologia, a gente começa a ter uma série de métodos de neurociência para estudar o comportamento e o funcionamento cerebral. Então, essas técnicas elas se dividem em técnicas em que a gente faz medida, uma medida da atividade. Então, você tem um determinado comportamento que você propõe para o participante e você usa uma dessas técnicas para medir a atividade cerebral. E você tem as chamadas técnicas de manipulação em que você faz uma determinada manipulação e observa a consequência no comportamento. Então, como é o caso da lesão. Então, em animais não humanos se faz lesões específicas e você observa o comportamento ou você observa a lesão em um humano, por exemplo, como consequência de uma neurocirurgia. De todos esses métodos, a gente vai olhar para a ressonância magnética funcional. Se a gente pensar nessas técnicas, cada uma vai ter uma especificidade. Então, e você precisa considerar isso quando você tem uma pergunta científica. então, por exemplo, o eixo vertical aqui ele representa o nível de não invasividade. Então, você vê que quando a caixa é alta, isso significa que é bastante não invasivo. E as caixas baixinhas são as medidas altamente invasivas. Então, como por exemplo aqui o imaginamento óptico em animais, que você abre a calota craniana do animal. A ressonância está aqui em amarelo e ela é não invasiva. Isso é ótimo. E ela tem uma característica que se a gente olhar nesse eixo aqui, a gente está mostrando a resolução espacial. Então, ela tem a capacidade de ter uma resolução de milímetros, chega até milímetros. Então, é uma boa resolução espacial com uma relativa resolução temporal aqui, que é inferior a um segundo. ressonância, quando comparada com a eletroencefalografia, ela tem uma melhor resolução espacial e por isso ela é muito boa para localizar funções e tem uma relativa resolução temporal também, que também é bastante vantajosa. E aí, então, eu queria entrar a minha proposta é falar resumidamente como a gente gera o sinal da ressonância, o que é a ressonância. Então, eu vou abordar esses temas agora. Então, o que é a ressonância? Então, é uma técnica para o estudo da atividade do cérebro. Ela detecta modificações de oxigenação no sangue em resposta à mudança de atividade. Então, a primeira coisa é que é um método indireto. Então, enquanto existem técnicas invasivas que você estimula ou registra atividades de neurônios diretamente no cérebro, então, é realmente atividade neural, a ressonância é uma medida indireta, porque a gente sabe que quando os neurônios aumentam a atividade, isso demanda mais energia e isso vai fazer com que aumente o fluxo de sangue oxigenado. Então, é uma medida indireta. E a gente vai ver que existem formas diferentes de ressonância. Essa aqui da esquerda é uma ressonância estrutural e a da direita é uma ressonância funcional que mostra a atividade. E a gente vai entender que essas coresinhas bonitinhas que a gente tem aqui, na verdade, elas são mapas estatísticos que estão sendo projetados em cima de uma imagem estrutural de alta resolução. Então, a gente tem toda vez que a gente faz a ressonância, a gente precisa colher uma imagem estrutural de alta resolução, que a gente vai ver que a gente vai usar ela como base para encaixar as comparações estatísticas que a gente vai fazer entre as minhas condições experimentais e aí sim eu vou ter um mapa que vai me dizer alguma coisa, porque a gente vai ver que a imagem de ressonância funcional ela tem, ela é muito borrada, ela tem uma baixa resolução espacial. Então, a gente precisa de várias formas de processamento do sinal para conseguir encaixar esse mapa estatístico em cima de uma imagem de alta resolução espacial. Então, aqui só para mostrar mais uma vez, essas três aqui são imagens estruturais de alta resolução só para a gente comparar, olha só, isso aqui é uma imagem funcional, olha só como ela é borrada. Então, ela é muito difícil de você delimitar as estruturas, então você precisa de um processamento avançado para conseguir encaixar essa coisa borrada nessa coisa aqui tão bem definida. Então, como é que é esse sinal? De onde vem esse sinal? E aí eu queria chamar a atenção, assim, eu não sou física, então vou falar de modo muito superficial, eu peço perdão se eu cometer algum equívoco, mas é com uma excelente intenção. Então, a ideia, assim, toda vez que você faz a ressonância funcional, a ressonância de modo geral, você tem como alvo um átomo específico, né? E quando a gente pensa na ressonância magnética de tecidos vivos, a gente tem como objetivo o próton de hidrogênio, o íon H+, que é o que está de longe o mais presente nos tecidos biológicos, tá? Então, a gente vai representar aqui essa bolinha como sendo o H+, né? O próton de hidrogênio. A gente sabe que esse íon, ele tem uma valência 1, né? Uma carga positiva 1 e massa atômica 1. E a gente sabe também que devido à energia térmica, né? Esse átomo, ele está girando, né? Ao redor do seu próprio eixo, tá certo? E quando você tem uma carga em movimento, significa corrente elétrica. toda vez que você gira uma corrente elétrica, você junto gera um campo magnético, tá? Então, o fato de você ter esse próton girando e gerando uma carga, uma corrente elétrica, vai criar um vetor magnético, tá? Que é um vetor de acordo lá com a regra da mão direita, né? Se ele gira para a direita, o vetor está para cima, se ele gira ao contrário, está para baixo. Então, você cria um momento magnético, tá? Que pode ser representado aqui como se fosse esse ímã e o mi seria esse vetor, né? Com esse momento magnético. Além disso, ele tem massa atômica 1. Isso significa, né? Que é ímpar. Isso significa que quando ele gira, isso provoca um movimento semelhante a um pião, né? E que isso vai gerar, então, um momento angular também. E para que esse átomo, ele possa ser imagiado por ressonância, ele tem que ter um momento angular e um momento magnético, tá? E ele vai girar com uma frequência característica para cada átomo, então, no caso, o próton, ele tem uma frequência específica e que também é influenciada pelo campo magnético em que ele está inserido, né? Que a gente vai chamar de frequência de Lármor. Então, a gente tem o próton fazendo esse movimento de precessão, girando numa determinada frequência, ele tem um momento angular e um momento magnético. E ele está submetido a um campo magnético ao seu redor, tá? Então, se a gente representar esse campo magnético aqui como B0, a gente vai ver que a maior parte dos prótons, vamos falar agora especificamente desses prótons, eles vão estar alinhados a favor do campo magnético, tá? Num alinhamento em paralelo que é chamado alinhamento de baixo estado de energia. E já uma pequena menor parte vai estar num alinhamento antiparalelo, num estado de alta energia, tá? Quanto mais forte for o campo magnético, maior a proporção desses prótons que vai estar alinhados a favor do campo. Então, se a gente pegar aqui no campo magnético da Terra, você vai ter cada um alinhado para um lado e aqui, se a gente combinar a origem de todos esses vetores, você vai ver que você tem mais prótons no estado de baixa energia e menos prótons aqui para o estado de baixa energia. A resultante seria a favor do vetor de baixa, a favor do campo magnético, E aí, se a gente compara o campo magnético da Terra com o campo magnético da máquina de ressonância, o campo da máquina é cerca de 100 mil vezes o campo magnético da Terra. Então, ele é muito potente. Atualmente, a gente tem máquinas de 14 tesla. A gente faz experimento atualmente numa máquina de 3 tesla, que já é bem potente. Então, pensem que se você está com esse alinhamento todo desencontrado, como está aqui, fora do scanner, quando você coloca a pessoa dentro do scanner, a quase maioria dos prótons vai estar alinhados a favor e uma pequena parte contra o campo magnético. E aí, como qualquer medida que a gente faça, você tem que fazer uma perturbação do sistema. Então, eu tenho aqui, numa primeira situação, eles desalinhados. Quando eu coloco o sujeito dentro da máquina, eles se alinham a favor do campo, no estado de baixa energia, a sua maioria. E aí, o que acontece é que eu vou aplicar uma excitação, um pulso na frequência de Larmor para excitar esse sistema de prótons, de modo que uma parte deles vai passar agora para um estado de alta energia. E eles podem fazer esse giro de modo a virar para 180 graus ou 90 graus, que é o que eles chamam de flip angle. E aí, depois que você remove essa estimulação, o que vai acontecer é que esses prótons que tinham passado para o estado de alta energia, eles vão voltar para o estado de baixa energia e vão liberar a energia para o meio. e isso é o que é medido por bobinas especiais da máquina de ressonância vão captar a liberação dessa energia quando eles voltam para o estado de baixa energia. Desculpa, posso fazer uma pergunta? Então, quando a gente entra naquela máquina para fazer a ressonância, primeiramente tem uma fase onde você deixa entrar na transição onde vai passar daquele caos a fase ordenada e aí depois vai aplicar aquele impulso. Isso? Isso. É. Na verdade, assim, só o fato de você estar deitado dentro da máquina, você já está submetido ao campo magnético, eles já estão alinhados com o campo. Mas não vai ser instantâneo, como é essa coisa? A ordenação do caos para ordem, somente assim, estimulação instantânea ou tem um tempo para esse equilíbrio, digamos? Eu diria, Stefanela, que existe um gradiente espacial. O que acontece? Numa máquina de ressonância, você não pode entrar com nenhum metal, porque ele vai atrair. Então, mesmo a moedinha. E aí, assim, um colega já fez esse teste, se você está longe, você está segurando a moedinha e você vai aproximando a mão, você nota que a moedinha começa a mexer dentro da sua mão, porque ele está sendo atraído. Então, assim, conforme você vai se aproximando da máquina, está sofrendo influência do campo e cada vez mais esses prótons estão alinhados com o campo. Era somente interessante saber o tempo, porque normalmente tem uma transição, mas pode ser muito breve a respeito do tempo, antes de dar aquele... O pulso. O pulso, sim. É, eu acho fantástico. E depois, desculpe, quando sair da máquina, eles voltam a ser desordenado ou permanecem... Sim, na verdade, ela não tem efeitos deletérios para a saúde. Sim, somente para... E assim, então volta tudo. A gente só recomenda, por exemplo, a pessoa grávida, só por precaução, não fazer a ressonância, mas assim, em teoria, você entra, alinha, a maior parte, sai, voltou à vida normal. Nada aconteceu. Porque a última vez que eu fiz ressonância na mão, que eu quebrei um dedo, eu fiquei dormindo, o cara não conseguia entender como eu consegui dormir na ressonância com todo aquele barulho, mas pode ser que tinha um efeito colateral e eu ficar mais ordenada. É, eu também consigo dormir, mas assim, são poucas pessoas, nós somos desse time, mas é muito barulhento realmente, né? Então é isso, né? A gente vai excitar esse sistema e vai colher a energia que retorna. Então assim, o que a gente colhe é um sinal que é unidades arbitrárias, né? Aquilo é um número, que não quer dizer nada, né? Que é a energia que foi liberada por esse sistema de prótons. Então aqui, o pulso pode ser de 90, 180, 75, enfim. E aí, o que acontece é que você repara aqui, tá vendo que eu tô mostrando aqui o que acontece com a resultante da magnetização? Então, quando tava em repouso tinha um grande vetor pra cima, quando eu excitei ele diminuiu e depois eles vão voltar pra cima, então esse vetor vai crescer de novo, né? Então, esse retorno da magnetização, que é chamado de relaxação e que você pode medir o retorno da magnetização ao longo desse eixo vertical, né? A recuperação longitudinal da magnetização e quando você faz isso pra essa recuperação longitudinal, o que acontece é que você colhe uma imagem que a gente chama ponderada em T1, que é uma imagem muito boa, que você tem bom contraste entre imagens substância cinzenta e substância branca. se você colhe a recuperação transversal desse sinal, o que acontece é que você pega uma imagem em T2, que ela é mais sensível a líquor e tal, e o que nos interessa é a T2 estrela, né? Que tem esse asterisco, que é a que é sensível ao que a gente chama de homogeneidade do sistema, que eu vou explicar o que que é, tá? Então, essa imagem aqui é a que nos interessa porque ela vai ser sensível à presença de oxiemoglobina ao redor, tá? Então, o que a gente mede na ressonância, a gente usa esse sistema de excitação, mas a gente mede o sinal BOLD, que é Blood Oxygen Level Dependent. É um sinal dependente da oxigenação do sangue, tá? Então, a gente vai representar aqui a oxiemoglobina, a bolinha vermelha e a desoxi, né? A sem oxigênio, a azul. A oxi, ela é chamada diamagnética, ou seja, ela não interfere com o campo magnético ao redor. E a desoxi, ela é paramagnética, ela interfere no campo magnético. Então, o que acontece? Se você tem um sistema, olha só, as setas estão representando os hidrogênios aqui. Se esse hidrogênio está do lado da oxi, ele está alinhado a favor do campo que era para estar desenhado aqui, tá aqui, tá? E acho que os prótons estão do lado da desoxi, eles estão desalinhados. Então, quando eu tenho uma grande quantidade de desoxi, a amplitude do sinal, ela vai ser afetada, né? Então, eu vou ter uma menor amplitude se eu tenho mais desoxi, porque o vetor resultante vai ser aqui, digamos, a soma desses três só. Quando eu aumento a oxigenação, eu tenho mais prótons alinhados, isso vai dar um sinal mais forte. tá? Então, a leitura que eu faço da recuperação da magnetização, ela vai ser dependente da concentração de oxidesoxi hemoglobina no tecido, tá? Da seguinte forma, quando eu tenho uma ativação neural, eu aumento o fluxo sanguíneo na região, aumento a extração de oxigênio e o volume de sangue. Então, assim, uma coisa intuitiva que a gente tem, pensa assim, aumentou a atividade dos neurônios, vai cair a oxi, né? Ou seja, vai perder sinal, vai ficar mais fraco. Mas não. O que acontece é que quando a gente ativa o tecido neural, você aumenta o sinal. Por quê? Porque o cérebro, ele tem um sistema de controle do fluxo de sangue de modo que ele dá mais oxigênio do que aquele tecido precisa e de modo muito rápido. Então, você, em vez de você ter uma alta extração de oxigênio local só, você vê que, na verdade, se você olha o percentual de oxidesoximoglobina no vaso, ele aumenta a quantidade de oxi. Porque é como se ele desse uma supercompensação para as regiões que estão mais ativas. Então, quando eu aumento a relação entre oxi e desoxi, eu tenho menos perda de sinal e isso causa um aumento do sinal bold. Então, aqui está representado. Eu tenho três neurônios e cada um aqui, o tracinho vermelho, é o disparo desses neurônios. Então, se eu tenho essa situação aqui em que eles estão disparando menos, olha só, eu tenho uma certa extração de oxigênio e se eles aumentam a taxa de disparo, olha lá, eu tenho mais extração de oxigênio, está vendo? Mas eu também tenho mais oxigenação. Por isso que eu tenho um aumento do sinal bold com o aumento da atividade neural. Agora, essa resposta, esse sinal bold, ele tem uma resolução que, curiosamente, ela é uma resolução temporal que é, curiosamente, baixa, porque é uma resposta lenta. Então, aqui a gente está representando a amplitude do sinal bold, que reflete a relação entre oxi e desoxi, e aqui o tempo. Então, considera que esse daqui é o momento de apresentação de um estímulo. Então, antes da apresentação do estímulo, eu tinha uma determinada amplitude do sinal bold. Quando eu apresento o estímulo, uma primeira coisa que acontece, agora falando mais detalhadamente, é uma pequena redução da oxi em relação ao desoxi, que é o chamado initial D. Então, eles consideram que é como se tivesse um breve instante em que você está retirando mais oxigênio local. É o tempo de reação desse sistema vascular. e depois você tem um aumento, que é o pico da resposta hemodinâmica, que vai levar de 5 a 8 segundos. Então, para cada evento, eu tenho uma resposta hemodinâmica que ela cresce, ela começa assim que o estímulo surge, mas ela chega ao pico só em 5 a 8 segundos. Significa que, para eu medir um evento, eu tenho que procurar 5 a 8 segundos adiante, para eu pegar a amplitude máxima do resposta. Depois ela desce e tem o chamado undershoot. E aí, o que acontece? Então, se eu apresento um estímulo aqui, eu tenho que ter em mente que eu preciso colher o sinal por vários segundos até que eu consiga pegar o pico de resposta desse evento. Se a gente considerar que, em média, para você varrer o cérebro inteiro, eu levo de 2 a 3 segundos, que é o que a gente chama de tempo de repetição. Então, o tempo de repetição é o tempo que eu levo para fazer a imagem de todo o cérebro. Então, aqui, eu vou levar 1, 2, 3 leituras do cérebro para pegar esse pico de resposta. Mas, lá atrás, eu falei para vocês que ele tinha uma... A ressonância conseguia me dar uma boa resolução, inferior a 1 segundo. Então, como é que a gente faz isso? Então, aqui, a gente tem a representação do lag temporal. Então, aqui tem o estímulo, aqui a resposta neural e aqui a resposta hemodinâmica. Como é que a gente consegue ter resolução temporal para isso? O que acontece é que a gente pressupõe que o sinal bold seja linear. Na verdade, eles falam de roughly linear, quer dizer, aproximadamente linear. isso significa que, por exemplo, se eu tiver aqui dois estímulos espaçados para um intervalo até mais curto do que eles estão mostrando aqui, quando eu olhar para a resposta somada, eu vou conseguir identificar separadamente cada uma das respostas individuais. E, se eu tenho um estímulo menor depois, uma resposta menor, eu tenho uma resposta também menor. Então, de modo geral, a gente assume que existe uma certa linearidade. E aí, através de modelagem matemática, as pessoas conseguiram ver que, na verdade, você consegue sim prever se houve um estímulo, dois estímulos, um estímulo mais forte, um estímulo mais fraco, a partir da decomposição desse sinal, utilizando a resposta hemodinâmica que a gente vai chamar de resposta hemodinâmica canônica, que é o nosso modelo de resposta hemodinâmica. Então, sim, a gente consegue, usando métodos de processamento, a gente consegue separar eventos que estão muito próximos no tempo. Agora, uma outra característica também, no final da aula, a gente fala assim, gente, como esse troço funciona? Tem tanto problema? Mas é aquilo, para saber, entender e usar corretamente, você tem que entender quais são os problemas associados. Então, a relação sinal do ruído também é péssima, ela não é boa. Então, a gente considera que a mudança de sinal realmente, que é o que a gente quer medir, é da ordem de 0,5% a 3% numa máquina de 1,5 tesla. Então, isso aqui seria uma situação ótima só para representar em que o delta entre essa região do alto e essa aqui seria o que eu quero medir. e essa variação aqui é o meu ruído. Isso daqui seria um sinal lindo, porque normalmente esse sinal é bem pior do que isso. Mas a gente tem formas de compensar esses problemas. Então, por exemplo, fazendo uma amostragem maior, de modo que você consegue somar sinal e remover o ruído do sinal e fazer vários sujeitos. Então, você acaba conseguindo anular o ruído e preservar o seu sinal se você tiver um bom desenho experimental. E uma outra coisa que ajuda também é quando você tem uma máquina mais forte. Então, aqui em azul é uma máquina de 4 tesla e em vermelho de 1 tesla. Então, você vê que o delta aqui relativo ao sinal ele aumenta de acordo com o aumento da magnitude da máquina, do campo magnético da máquina. E a resolução espacial? Então, a resolução espacial ela tem um limite que é um limite físico até. Que você pode, tem pessoas que fazem até voxels, voxel é a unidade de volume, como se fossem cubinhos, como se fossem dadinhos. Tem pessoas que conseguem fazer voxels de até 1 milímetro quadrado. Mas o que acontece? Quanto menor for o voxel, menos prótons vai ter ali dentro. Então, assim, você vai ter menos sinal, você vai precisar de um campo magnético mais forte, mas isso tem um limite. Então, existe um certo limite, mas tem gente que consegue fazer, inclusive, a imagem das camadas de substância cinzenta na córtex. Então, assim, já existem técnicas para você aumentar bastante essa resolução. espacial. Então, para a resolução espacial, a gente precisa entender o que é esse voxel, esses quadradinhos. Então, a gente, para conseguir ter a resolução espacial do jeito que você quer, você tem que fatiar esse cérebro, então você fatia formando cubinhos, e esses cubinhos normalmente são três por três por três ou dois por dois por dois, enfim, normalmente a ressonância funcional é dois milímetros cúbicos. e aí o tamanho da matriz é a divisão, em quantos voxels eu tenho aqui num corte transversal dessa imagem. Então, a gente pode pensar no cérebro como um monte de quadradinhos que a gente vai fazer a imagem de cada um deles ao longo do tempo. Então, imagina a quantidade, a densidade de informação que você tem para cada experimento. Então, você tem milhares de voxels que você vai imagear, sei lá, 500 vezes para um experimento para cada sujeito. Tá. E aí, então assim, falando resumidamente sobre como funciona, agora a gente vai entender que eu vou fazer, colher o sinal de cada um desses voxels várias vezes, e depois eu tenho que transformar esse valor nessas unidades arbitrárias em alguma coisa que eu consiga utilizar e usar para a minha análise estatística. Mas eu já falei que é um sinal altamente ruidoso e a gente precisa ter o mínimo de confiabilidade de que, por exemplo, eu estou colhendo, estou analisando o dado que veio do mesmo voxel. Por quê? Se a pessoa mexe 3 milímetros para cá, eu já estou colhendo o dado de outro voxel. Então eu tenho que corrigir alguns fatores que poderiam inserir muitos erros na minha medida. Então isso a gente faz através do pré-processamento, que é quando a gente prepara esse sinal para a gente trabalhar. Eu vou passar direto dessa imagem. A primeira coisa que a gente faz é a chamada Movement Correction. Então a gente vai corrigir para os pequenos deslocamentos que a pessoa faz ao longo do experimento. Então se vocês olharem essa imagem parece estar estática, mas ela não está. Então você, ao longo do experimento, você pede para a pessoa falar assim, olha, mantenha a sua cabeça o mais parada possível. Mas às vezes a pessoa leva 40 minutos dentro de uma máquina barulhenta, fria, aversiva, vendo fotos mutiladas no nosso caso. Então assim, é uma coisa extremamente aversiva e ninguém consegue ficar totalmente parado. E até a própria pulsação do coração é capaz de fazer pequenos deslocamentos da cabeça. Então a gente tem que corrigir os movimentos. Por quê? Se você pegar, por exemplo, essa imagem aqui e pegar um voxel que está aqui bem na beiradinha, olha só, o cinza está representando a intensidade do sinal, tá? A gente está olhando aqui para esse 507 aqui. O que acontece? Se a pessoa se move 3 milímetros, olha só, ele pulou de 507 para 663 e o 89 aqui, que era esse que estava fora do cérebro, pulou para 507. Então começa a ter uma variabilidade do sinal altíssima que está associada somente a movimento, tá? E aí, a gente, para prevenir isso, a gente tem várias formas de tentar imobilizar a pessoa que parecem forma de tortura, né? Roroso. E, assim, o que a gente, esse daqui é talvez o menos pior, que é esse bite bar, que a pessoa morde e fica segurando. Eu ia odiar isso. O que a gente faz é colocar uma coisa acolchoada, assim, e pedir para a pessoa ficar parada, mas, assim, tem movimento. E, atualmente, a gente faz experimento numa máquina que ela tem uma tecnologia que ela vai corrigindo a posição das bobinas ao longo do experimento. ela vai lendo o deslocamento da cabeça da pessoa e vai corrigindo o sistema de aquisição. Então, isso ajuda muito a você ter menos ruído por movimento, tá? Então, como é que a gente faz isso? Aí, você tem, né, vários softwares de análise que eles vão calcular o movimento em três translações e três rotações, tá? Então, o eixo X é para o lado, o eixo Y é para frente e para trás, e o eixo Z é para cima e para baixo. Então, ele vai criar uma imagem tridimensional do encéfalo e aí, ele vai tentando encaixar, né, ao longo do... Para cada imagem que você fez do cérebro, ele vai encaixar e calcular o deslocamento em cada um desses eixos. E aí, depois, ele vai te dar uma matriz com cada amplitude de deslocamento em cada um dos eixos. Eu tenho uma matriz de seis colunas, né, por X, que é o número de vezes que você colheu o sinal. E aí, durante o processamento, eu vou usar essa matriz para corrigir e alinhar todos os volumes cerebrais como se a pessoa não tivesse se movimentado. E em alguns momentos, por exemplo, aqui, a gente vê um movimento abrupto, né, que é um problema. Às vezes, por exemplo, a gente... Se a pessoa tiver muitos movimentos abruptos, você tem que excluir o dado dessa pessoa, porque isso é muito difícil de corrigir, tá? Então, aqui, são as três translações e as três rotações, tá? E aí, isso daqui, o que mostra, né, a diferença que faz você corrigir, isso aqui é um dado com antes da correção e depois da correção. Você vê que tem vários... Os quadradinhos azuis são os que mostram a atividade, né? Então, você vê que a atividade está toda nas bordas. Por quê? É aquilo que eu mostrei, aquele voxel que pulava de 89 para 500 e tanto. Então, dá uma variação muito grande e você lê como se fosse atividade, não é. É movimento, tá? A outra coisa é o que a gente chama de slice time correction. Então, naturalmente, a gente, quando faz a imagem, você colhe o sinal de uma faixa do cérebro a cada instante. Então, dentro de três segundos, eu vou colher, sei lá, 25 fatias, tá? Porque eu não posso colher do cérebro inteiro. Eu tenho que codificar, inclusive, a localização de cada voxel. Então, aqui está representando, né? Do lado direito, olha lá. Primeiro eu colho as fatias pares, depois as fatias ímpares. Então, cada fatia, o sinal foi colhido num momento diferente do tempo. Então, eu tenho que corrigir essa defasagem temporal e estimar, né? Através de interpolação, qual seria a amplitude do sinal se todas as fatias tivessem sido colhidas ao mesmo tempo, tá? Então, isso é slice time correction. Então, aqui está representando, olha só. Você vê que a maior parte dos spins aqui estão alinhados com o campo e aí, quando eu aplico a excitação, eu estou favorecendo só uma fatia desse cérebro, tá? E aí, eu faço isso progressivamente. Tá, aqui tem uma estimativa, enfim. Uma outra coisa que a gente faz também é o seguinte, que como toda máquina que faz medida, eu tenho que fazer um controle de qualidade. Então, no campo magnético, a melhor máquina, ela não tem nenhuma distorção do campo magnético. mas o fato é que ela acaba, né? Você tem que calibrar essa máquina de tanto em tanto tempo, enfim. E aí, para você não sofrer e não perder o experimento inteiro, a gente faz uma leitura do campo magnético antes do experimento. E depois você usa essa leitura do campo magnético para que, se houver distorções desse campo, você possa corrigir nas suas imagens, tá? Então, essa é uma etapa até mais recente de processamento que a gente usa também. Então, corrigi essas fontes de ruído. Agora, o que acontece? Eu tenho uma imagem anatômica de alta resolução e uma imagem funcional muito ruidosa. Eu vou precisar encaixar uma na outra para eu saber se aparecer uma atividade aqui, que estrutura é essa? Então, a gente pega para cada sujeito a imagem funcional e encaixa na imagem anatômica. Então, você faz distorções, enfim, para encaixar uma coisa na outra. E depois que eu faço isso, o que acontece? Eu quero comparar os meus dados com os dados de outras pessoas no mundo inteiro. Só que a gente tem que ter um sistema único de referência. Então, a gente vai encaixar os dados de cada pessoa num cérebro de referência, num atlas, que é o que a gente chama de normalização. Para que, quando eu disser, essa atividade foi da amígdala, realmente a amígdala aqui na Inglaterra, na Austrália, em qualquer lugar, de acordo com o sistema de referências. E aí, então, eu vou aplicar um filtro, né? Que vai lá distorcer novamente a imagem para ela se encaixar no meu cérebro padrão. Então, por isso que a gente fala é sério que isso funciona, né? Mas funciona, acreditem. Essas são transformações tipo conforme que esse mapeamento que preserva é uma distorção, é se adaptar, mas vai preservar algumas propriedades, não nisso, para como conseguir esse mapeamento. Tem alguns pontos de referência, como faz isso para exatamente... Ótima pergunta. O que acontece é que, assim, antigamente você fazia mais pela... Assim, com menos detalhes. Hoje em dia, a gente tem uma etapa que eu não coloquei aqui que a gente chama de segmentação. Então, você separa substância branca substância cinzenta, crânio, líquor. Então, eu tenho um mapa para cada uma dessas estruturas. Então, assim, eu tenho um mapeamento muito detalhado de toda a estrutura de cada cérebro, né? E aí, eu vou usar essas bordas e essas referências para fazer esse esticamento preservando a informação. Você tem toda a razão, né? Se você simplesmente estica... estica... Sim, então, tem localmente tem fatores diferentes, porque para uma parte é um fator, para outra pode ser outro fator. Assim, não é unisticamento global, é localizado. Sim, com certeza. Gente, telefone. Então, é isso. Você tem que compensar e olhar para fatores locais, né? Então, não é uma simplesmente esticar, exatamente isso. Você tem que preservar a informação, senão você começa a inserir ruído, né? Em vez de você tirar ruído. Então, com certeza. E aí, tem assim, cada algoritmo, cada programa de análise tem, às vezes, um algoritmo um pouquinho diferente. Às vezes, você usa uma parte do pré-processamento de um programa, às vezes, parte de outro. A gente usa o SPM, que é um dos mais usados no mundo, assim. Isso. E tem, também, você tem que remover variações do sinal que são ruído, como, por exemplo, esse scanner drift. Então, sabe-se que ao longo de um run, que é como se fosse um bloco, o sinal vai caindo ao longo do tempo. Então, eu tenho que retirar essa queda lenta, do sinal, tem que remover as fontes de ruído. Então, por exemplo, às vezes, você colhe o sinal cardíaco e insere isso como um fator de variabilidade e tira tudo aquilo que está associado com o ruído cardíaco ou o ruído da respiração, enfim. Então, esse filtro temporal. E aí, a última etapa é um filtro espacial, em que você passa um filtro gaussiano, normalmente, de seis a oito milímetros, em que você tenta distribuir o ruído de modo mais ou menos homogêneo e isso tem um efeito de melhorar a relação sinal-ruído. Então, se você quer fazer uma análise multi-subject, o filtro espacial é essencial, porque isso ajuda bastante a você remover e melhorar a relação entre sinal e ruído. Enfim, aqui são alguns detalhes. Então, aqui, por exemplo, a gente vê um mapa de um dado que não foi smoothed, não foi filtrado, e aí você tem vários, uma coisa que sempre é sinal de ruído é você ter esses pedacinhos de voxels ativos, sabe? Um pontinho, assim, isso é ruído. Normalmente, quando você tem ativação que é real, você tem, assim, vários voxels juntos ativos. Então, quando a gente vê, compara um smoothed com um não smoothed, você vê que a diferença fica bem visível, né? Ele está bem mais limpo o sinal. Tá, e aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma análise estatística. Como é que está o pessoal? Será que a gente dá uma parada? É, acho uma boa, não? Uma hora, sim. Sim, que é isso, daqui dá pra casar com o experimento depois. Excelente, adorei. Tá. Ok, então, vamos dar uns 10 minutos, que a pessoa tem tempo pra um café, e voltamos daqui uns 10 minutos. Tá ótimo. Gente, se alguém tiver pergunta, pode perguntar tanto aqui quanto no YouTube, ok? Tá bom. Tá ótimo, tchau. 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 Essa é dos rios, a praia de dos rios, parece muito com... Ilha Grande. Não. Onde? A foto, no seu background, parece Ilha Grande. Não, sabe onde é? Isso é Ilha do Sono. Praia do Sono. Praia do Sono onde? É em Ubatuba. Ah, Ubatuba. Muito parecida ao doce e oce da Ilha Grande. É maravilhoso. Essa é a foto do... Eu acampo lá. E aí é a foto do camping. A gente monta a barraca na areia e fica de frente pra essa praia fabulosa. É tudo de bom. Essa praia. Um dia a gente pode organizar uma escola pra lá. Vamos fazer. Vamos! Nossa! Amo, amo aquele lugar por mim. Eu passo semanas lá. Vamos, vamos. Muito bom. Quando você achar que deva começar... Podemos começar. Podemos, podemos. Então tá. Bom, então a gente chegou ao final do pré-processamento, né? E aí a gente vai agora falar como que a gente vai analisar esse dado, né? O que que a gente consegue extrair a partir desses dados. Então, aqui a gente tem a imagem de um cérebro em repouso e um cérebro ativo. Ou seja, não dá pra enxergar nada, né? Então, assim, isso é uma das coisas que eu acho bem preocupantes e que a gente tem que tomar muito cuidado na ressonância, porque se você não usa muito critério, né? Você pode estar medindo o ruído ou introduzindo o ruído sem saber, né? Então, por isso que eu acho que é muito importante saber do que se trata. Não é só apertar botões. A pessoa pode seguir um roteiro e conseguir analisar um dado de ressonância. Mas, assim, ela não vai estar sabendo fazer a coisa de fato e pode estar com um resultado que é puro ruído, né? Então, assim, isso seria um paraíso, né? Quando eu tenho uma condição on, ela está ligada, né? Ou seja, ah, estou vendo figura. Aí o sinal sobe, o sinal desce. Isso seria maravilhoso. Só que não é assim, né? Então, como é que a gente faz a modelagem, né? Como é que a gente consegue inferir alguma informação válida a partir desse sinal? Então, a gente cria um modelo em que você cria o que a gente chama de vetor de onsets, né? Então, são zeros e uns em que eu coloco zero quando a minha condição não está ativa e um para quando aquela condição está ativa. Então, digamos que isso daqui seja um vetor de onsets de quando eu estou vendo fotografia de mutilado, tá? Então, é zero, 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 um, 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 zero e assim por diante. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar, né, resumidamente, assim, esse vetor de zeros e uns pela minha curva canônica de resposta hemodinâmica, né? De modo que eu vou criar um preditor do que seria o meu sinal hemodinâmico caso um determinado voxel aumentasse de atividade quando essa condição está ativa, tá? Então, eu estou criando um preditor para o sinal que aconteceria se um determinado voxel fosse responsivo a, sei lá, visualizar imagens de mutilados, tá? E aí, depois, estatisticamente, né, eu vou comparar o que é o meu dado real que está plotado aqui como se fossem essas bolinhas azuis com o meu sinal predito, tá? Que é o que eu calculei aqui em cima. E aí a estatística vai me dizer qual é a probabilidade que eu tenho de ter uma variabilidade do sinal dessa ordem dado a hipótese nula, né, que esse fator não tem nada a ver com o meu sinal. Então, ele vai dar uma probabilidade muito baixa porque provavelmente essa variabilidade não é ao acaso, ela está relacionada com a sua condição experimental. E aí, então, eu vou fazer isso para cada um dos voxels do meu cérebro, né? Então, para cada voxel, cada um, então, isso daqui é uma imagem tridimensional que foi colhida, sei lá, 500 vezes num experimento. Para cada voxel, eu vou plotar, né, vou ter a extração do sinal desse voxel ao longo do tempo que está representado aqui como se fosse o curso temporal de três voxels distintos e aí eu vou fazer a análise estatística e vou comparar a variabilidade desse sinal com o meu modelo proposto, tá? E aí, depois, para que essa análise ela fique compreensível, eu vou plotar, né, de acordo com a escala de cores, quais são os voxels cujo valor de P ultrapassou o meu linear estatístico. Então, aqui, as partes que estão pintadas de amarelinho mais claro são aquelas em que o valor de P foi muito baixo, né? Então, que tem um efeito bastante significativo, se é que isso existe, né? Bastante significativo. Então, isso daqui é nada mais que a plotagem do resultado da estatística de cada um dos seus voxels em cima de uma imagem anatômica de referência, tá? Que pode ser a imagem dos seus sujeitos, uma imagem média dos seus sujeitos, por exemplo. Então, essa forma de análise é a análise de acordo com o modelo linear geral, que é o mais básico que a gente usa para analisar a ressonância. Então, considera aqui que o Y seja, por exemplo, o sinal de um voxel, tá? Então, eu colhi esse sinal do voxel 500 vezes. Porque eu tenho 500 vezes que eu colhi a imagem do cérebro. Então, vai ser um vetor, uma coluna, né? De valores com 500 linhas. Esse sinal medido vai ser igual a X, que vão ser os fatores que eu acho que são importantes para explicar a variabilidade desse sinal, né? Então, por exemplo, ver fotos de multilado. E aí, o programa vai me calcular o beta que seria a contribuição desse fator experimental para explicar a variabilidade do sinal, né? Então, a gente pode entender como se fosse o peso dessa condição experimental para explicar a variabilidade desse sinal. E também o fator de erro, que naturalmente sempre tem um erro. Então, quanto maior a similaridade na variação do seu preditor com o seu sinal medido, mais você vai ter um valor maior de beta. E aí, então, por exemplo, desenvolvendo um pouco mais, o valor de Y aqui é o valor de cada voxel, né? Ao longo do tempo. O B0 e o X0 normalmente é a constante, é 1, né? O valor médio. O X1, digamos que seja ver fotos neutras, X2, ver fotos mutilado, X3, ver figura embaralhada. Então, todos os meus fatores experimentais eu vou ter aqui uma coluna que vai ser aqueles zeros e uns multiplicado pela resposta canônica, hemodinâmica. É, a gente faz algo parecido também, mas é sempre linear. Vocês estão considerando sempre essa linearização? nunca nunca se considera correções quadráticas, assim, tem motivo, eu não sei, estou falando somente perguntando, porque frequentemente é sempre isso que a gente procura também, quando tenta ver o empate e a importância de vários parâmetros nunca é observado, mas tem uma razão aqui específica para excluir. Stefanela, essa é a forma mais usual de se fazer. Há outras formas, que as pessoas têm a parte não paramétrica, você pode fazer uma estatística toda não paramétrica, tem outras formas de você fazer. Então, essa é de longe a mais utilizada que costuma ter resultados relativamente, mas assim, eu não sei fazer a crítica, acho que no nível que você está... Também, não sou especificada também, mas frequentemente a gente faz isso também para ver, por exemplo, o impacto, sei lá, fazemos isso também para a dengue, não? Aí vai falar qual é o impacto de um fator, do outro, do clima, da umidade, você vai fazer tudo do mesmo jeito, mas sempre é uma modelagem que a gente está fazendo, não? daquela dependência, não necessariamente a dependência linear, então por isso estava... Essa é uma pergunta que também eu não sei a resposta, está no meu problema. Estava somente perguntando, se talvez você, justamente quando faz essa correspondência, conseguiram ver que realmente... Porque aqui vocês vão calcular isso do beta zero, beta um, beta dois, não? Isso. Fazendo data fit, não? Isso. E algumas vezes a gente insere também outros fatores, como por exemplo a gravidade do trauma, então você tem um índice a partir de uma escala que você ajuda a modelar, a explicar também essa variabilidade, ou outros fatores também. Então assim, você começa a inserir outras coisas, mas o modelo vai ficando mais pesado, aí a gente chama o pessoal da matemática para entender. Assim, essa é a forma mais usual que a gente usa, que na verdade é assim, até um princípio, você começa analisando por isso e depois vai desenvolvendo, que é o que a gente está fazendo nesse momento. E aí depois a gente pensa em conectividade, em outras coisas mais elaboradas. E aí você pode, por exemplo, depois extrair, na verdade, os valores de beta e comparar betas diferentes. Então fazer estatística a partir dos betas, para comparar situações experimentais específicas. Naturalmente, se a gente lembrar do cérebro, são milhares de voxels. Então eu vou fazer milhares de testes estatísticos. E aí o que acontece é que eu tenho que corrigir para múltiplas comparações, senão eu começo a ter um monte de falsos positivos e aí eu vou ter que fazer uma correção. Mas a correção de Bonferroni ela vai ser extremamente rigorosa. E aí você vai ter muito falso negativo. Então o que a gente faz é que tem dois métodos de correção que eu não me peço para explicar, que é o FWE e o FDR, que são correções para múltiplas comparações que são assim extremamente rigorosas, não chega a ser o Bonferroni, mas assim, que muitas vezes levam a gente ter o falso negativo. Então você acaba tendo que rebolar para conseguir usar um método que seja forte o suficiente, mas que você não dependa de um linear estatístico tão rigoroso. Então isso é um grande problema para a gente. Então, aqui a gente tem a representação como se esse plano fosse o linear estatístico e quando eu vou variando, você começa a deixar de ver esses picos isolados, você começa a ter só a ativação que realmente é representativa, que é o que está representado aqui em cima. Então, P menor do que 0.05, você tem um monte de ruído, aí você vai melhorando com FDR e aqui o Bonferroni que é ainda mais rigoroso. Então, normalmente a gente usa o FDR ou FWR. Ok, agora então como é que a gente aplica isso? Então, a gente não pode, igual lá o Franz Gall, fazer a frenologia, aqui é o sono, aqui o que você pensa em cada partezinha do seu cérebro. Então, a gente tem que fazer, a primeira coisa é fazer perguntas relevantes, importantes e usar uma metodologia adequada, porque senão, como é uma coisa assim, um sinal difícil de trabalhar, você corre o risco de dar embasamento para coisas muito esdrúxulas, e isso prejudicar inclusive a vida das pessoas. Então, a gente não quer ser frenologista, mas a gente quer ter resultado, você quer ver uma coisa que seja importante. Isso aqui é só, olha só o nível das coisas do Franz Gall, instinto reprodutor, firmeza de propósito, gentileza, tudo isso tinha uma localização na superfície do crânio das pessoas, comicalidade, enfim. Tá, então agora eu vou falar um pouquinho de como a gente está usando isso, qual é o nosso projeto que a gente usa a ressonância. Então, como eu falei lá no início, a gente estuda o transtorno de estresse pós-traumático. Então, o transtorno de estresse pós-traumático, ele é diagnosticado por um psiquiatra, né, e que você tem que ter quatro critérios, né, que você tem que obedecer. Então, a primeira coisa, né, que é o critério A, é você ter sido exposto a morte, ameaça de morte, lesão séria, ou ameaça de lesão séria, ou violência sexual, ou ameaça de violência sexual. Então, alguma forma de trauma, e aí ele define quais são esses traumas, você tem que ter sido exposto. Essa exposição, ela pode ser direta, ter acontecido com você, ou você pode presenciar essa exposição, ou você pode saber que uma pessoa passou por isso, tá? Então, não precisa necessariamente acontecer com você. Ou você saber repetidamente, né, de coisas aversivas relacionadas ao evento, e aí chama atenção muito o efeito da mídia, né? Então, assim, tem crimes que ficam na cabeça da gente por muito tempo, isso é capaz de traumatizar de fato algumas pessoas, só o fato de você ser exposto repetidamente a detalhes de coisas muito aversivas. E aí, os sintomas que as pessoas apresentam, depois que você foi exposto, é o avoidance, que é você evitar pensar qualquer coisa que lembre o trauma, né? Então, você foi assaltado no ônibus, você não entra mais no ônibus, você evita falar, evita pensar. O hiperarousal, que é hiperalerta, né? Você está constantemente sobressaltado, tem dificuldade de dormir, tem pensamentos intrusivos, né? Os pensamentos negativos, então, sempre, assim, o humor mais deprimido, a dificuldade em experimentar emoções positivas, dificuldade em fazer coisas que antes te davam prazer. E a reexperiência, que é você ter o tempo todo a lembrança do trauma, né? Na forma de flashbacks, ter pesadelos, e coisas que estão constantemente te lembrando o trauma. É crise de pânico? Onde entra esse? Às vezes, a pessoa tem um momento, assim, onde, em qual desse? Hiperarousal? Porque essas não são uma coisa racional também, não? Assim, é aquela reação. Onde entra isso? Então, esse, a crise de pânico seria um outro diagnóstico, né? Então, teria outros critérios. Não entra nenhuma dessa coisa, porque é uma coisa que foge do controle também, não? É uma coisa que lembra aquela situação traumática e, no subconscio, a pessoa vai evitar ter reações descontroladas. Então, não entra nenhuma dessa, então, principal. É, porque o pânico, inclusive, ele pode ser sem evento traumático. então, assim, o pânico, se eu não me engano, o pânico, ele está fora dos transtornos relacionados a, como é que eles chamam? A trauma. Ah, sim. porque uma vez, uma vez, alguém da UFRJ, da psiquiatria, me disse que, às vezes, crise de pânico pode ser ligada a uma coisa que aconteceu da infância, mas não necessariamente uma coisa que seja tão negativa, mas que a criança viveu de uma maneira assim, mal interpretou, não sei, não é necessariamente uma coisa que realmente aconteceu. e na vida adulta tem uma coisa que acontece que o cérebro como faz a conexão com essa memória da infância, mesmo que aparentemente não tinha nada a ver, assim, mas é percebida como aquele sofrimento da infância. foi que eu me disse ele, eu não fui ler, mas achei muito interessante como, não diria falsa memória, mas quase, porque é uma interpretação de algo, então, me fez um pouco pensar a todo aquele trabalho da psicanálise, de voltar na idade adulta, analisar aquela coisa da criança, mas, às vezes, fica como preso numa memória infantil que não é verdadeira, assim, e você realmente deveria, o lugar, fazer, às vezes, na maioria das vezes, às vezes, uma reinterpretação positiva para a pessoa não ficar presa numa coisa negativa, não digo que às vezes não seja uma coisa negativa, mas às vezes não, a criança era criança, então, tem também uma capacidade de interpretação, às vezes. Então, tem aquela, às vezes, a psicanálise deixa a pessoa como prisioneira dessa coisa passada, o lugar de ajudar, mesmo aceitando alguma coisa, mas bola para frente. Eu vi vários casos assim, então, essa da crise de pânico me fez um pouco pensar esta correlação que o nosso cérebro faz, assim, associação. é interessante você falar isso, Stefanela, porque, assim, o pessoal da psiquiatria lá, toda vez que a gente se reúne com eles, eles nos falam o seguinte, a coisa mais prejudicial que tem para a saúde mental e física de uma pessoa são os traumas na infância, né? E abuso sexual na infância, então, é o maior preditor de transtorno na vida adulta. assim, não é dizer que a pessoa necessariamente vai ter, mas, normalmente, leva a algum transtorno e aí pode ser de diversas formas, pode ser o transtorno de estresse pós-traumático, então, assim, a gente tem vários casos no ambulatório de pessoas que sofreram e por muito tempo, né? Pessoas que, às vezes, se lembram só na vida adulta, então, tem uma pessoa que ela sofreu quando criança e só lembrou na vida adulta e aí, assim, foi extremamente desestruturante para a pessoa, então, assim, o trauma, ele pode ser o deflagrador de um transtorno, né? O transtorno de estresse pós-traumático é a principal sequela de um trauma, né? Mas, às vezes, pode ser, como você está falando, né? A pessoa desenvolveu uma fobia de aves, acontece, fobia de aves, né? E porque, uma vez, lá, o pombo e não sei o quê, então, tudo depende de como você interpreta, né? A situação. Oi? Ou da água, não sei, não andando no mar, não sabia, não sabia, se meio afogou, mas não se afogou, aí, viram na fobia da água e a pessoa fica prejudicada, tem vários tipos de fobia, mas muito interessante por que você falou de abusos sexuais, porque foi em 2005, eu estava no Canadá, em Toronto, e eu decidi deverá, sei lá, Amnesty International, foi na reunião de Amnesty International, e Amnesty International aponta problema, eles não estão interessados a resolver o problema, mas apontar, tem um problema, e depois tem outro grupo que vai lá e tenta resolver, então, eles apontaram que tinha uma altíssima concentração de pedofilia no Equador, não lembro a cidade, não sei se era capital, agora não me lembro, mas era como assim, um caso muito pontual, onde tinha muito policiais militares que estavam abusando de criança, aí eu tentei, eu tentei perguntar, assim, claro, por que, assim, era como uma função delta lá, assim, por que lá, assim, não sei lá, na cidade vizinha, no estado vizinho, assim, não conseguia pensar nada da cultura do povo do Equador, assim, aí o cara fala, não, a gente é abogado, aí somente para apontar o dedo, olha, não seria bom entender para tentar no futuro, não, porque aí tinha um casal do Equador que depois separadamente me falou que, de fato, muito das pessoas que estavam abusando foram abusadas, eram crianças que elas mesmas sofreram abuso que na idade adulta se voltaram virando abusadores, então, realmente me parece muito importante tratar a criança traumatizada, porque qualquer trauma da criança, depois o adulto, você não sabe qual tipo de transtorno vai dar, essa é uma cadeia que vai se propagando, assim, de maneira até pior, às vezes amplificando, assim, e, claro, tem pessoa que, por milagre, o sistema, a família, compensa e aí vira normal, não, porque às vezes tem pessoa que fala, ah, mas aí eu sofri bem pior, tá bom, mas nem todo mundo é assim, tem uma sensibilidade, tem o timing, aconteceu num momento particular, então, não se pode dizer que é porque a criança é robusta, vai se recuperar, eu acho que essa coisa da criança se recuperar nem é suficiente, um 5% vão se recuperar e pode virar um problema como esse do Equador, então, achei muito importante falar da saúde mental da criança. Sim, é primordial e, assim, é uma coisa interessante porque, assim, se a gente pensar, a nossa espécie é uma espécie altamente gregária e nós somos, tem pesquisadores que dizem que o humano é ultra social, então, a gente é extremamente dependente do contato social, do suporte, especialmente dos cuidadores, né, então, tem gente que, porque, assim, é vendido na mídia e a gente tenta entender por que isso acontece, de que nós somos antissociais, nós somos naturalmente violentos, só que as pesquisas mostram o contrário, nós somos naturalmente pró-sociais, a gente nasce pró-social, né, e aí imagina, e, inclusive, quem estuda a rejeição social já viu que o cérebro processa a rejeição social da mesma forma que ele processa a dor física, então, eles viram, assim, causavam dor física na pessoa e causavam dor de rejeição social e eles viram que ela é nas mesmas regiões que estavam ativas, né, então, mostrando que a rejeição social é um sistema de alarme, né, que dispara, né, um monte de reações importantíssimas e aí imagina se você tem uma criança, né, que é dependente do contato e normalmente são as pessoas que estão próximas a essa criança que vão estuprar, né, o nível de prejuízo e aí a gente sabe também que a maior parte das pessoas que cometem os crimes mais atrozes são pessoas que passaram por situações impensáveis, né, então, assim, é óbvio que não é justificativa, não é nada, assim, óbvio que crimes hediondos são crimes hediondos, agora, a gente precisa pensar, se a gente quer resolver o problema lá na frente, você tem que resolver a causa, né, e o tratar as crianças e como a gente cuida da sociedade, né, então, acho que é uma coisa que vai muito além e aí a ideia exatamente desse projeto é pensar em uma forma de trauma que é muito prevalente no Rio, né, Rio e São Paulo, que é o trauma que normalmente é por violência urbana, né, então, tem muitos tipos de trauma distintos, tem vários por abuso sexual, mas tem muitos também por crimes, né, e, e aí, assim, como eu tinha falado para vocês antes, é só para ilustrar, eu não vou entrar em detalhe, uma busca da psiquiatria é ter biomarcadores, né, então, tem um exame que te mostra, fala assim, olha, essa pessoa tem essa alteração, tem grande chance, por exemplo, se a pessoa sofre um trauma muito grave, como aconteceu aquele recentemente na ponte, né, que teve aquela coisa do sequestro na ponte, atiraram no caso, o outro sai comemorando, né, como se fosse comemorar um assassinato, é, então, assim, as pessoas que passam por esse trauma e que estão muito ligadas diretamente a esses traumas, elas poderiam ser examinadas e você pode ter um fator preditor, né, que vai guiar, fala assim, não, essa pessoa parece que vai se recuperar melhor ou essa pessoa vai se envolver o transtorno de estresse pós-traumático. Então, tem muitos potenciais biomarcadores que vão desde a função do fígado, sistema imune, coração e vários do cérebro, mas nenhum deles ainda foi confirmado como um biomarcador, tá? Então, é, a gente tá estudando isso na seguinte perspectiva, né, só antes de entrar aqui. Um possível biomarcador que foi proposto por uma pesquisadora estrangeira é a incapacidade de processar pistas de segurança, né, então, vamos pensar, por exemplo, se a pessoa passou por um trauma que ela foi assaltada num ônibus, né, à noite, sozinha e tal, e esse foi o trauma da pessoa. Uma pessoa que se recupera, ela passa um tempo evitando pegar o ônibus ainda mais à noite, né, e ainda mais sozinha. Mas depois de um tempo, essa pessoa consegue voltar à vida normal, né, ela consegue entrar num ônibus, ficar um pouco ansiosa, mas pensar assim, não, tá tudo bem, nada vai acontecer, né? A pessoa que desenvolve o TEPT é como se ela estivesse revivendo a situação o tempo todo, ela não conseguisse processar o contexto atualizando esse contexto, né? Dizendo que, olha, eu tô com uma pessoa, tá seguro, né, nada vai acontecer, eu tô em outro lugar, é outro ônibus, então, é como se a pessoa não conseguisse atualizar os sinais que indicam segurança. E aí, essa pesquisadora usa um sistema de condicionamento bem complexo pra estudar isso. Nós, no nosso laboratório, a gente tem um paradigma que a gente estuda as pistas de segurança já há bastante tempo, que a gente faz o seguinte, a gente mostra fotografias, né, que a gente chama, e tá ao contrário, fotografias de mutilação e fotografias de controle, tá? Essa daqui tá com um filtro em cima só pra não ser tão aversiva, mas, assim, são muitas, são 60 fotografias mutiladas e 60 neutras, todas pareadas, controle de brilho, bordo, resolução, um monte de controles. E a gente mostra essas imagens em dois contextos. Num contexto, a gente, antes da pessoa ver as imagens, a gente fala, olha, todas as imagens que você vai ver são reais, a gente retirou da mídia, né, são fotos de coisas que realmente aconteceram. Num outro contexto, a gente diz que é produção cinematográfica, tá? Então, eu vou mostrar... Ai, Fátima, tirei da ordem. No outro contexto, eu digo que é produção cinematográfica, né? Eu falo, olha, a maquiagem e tal, a realidade virtual, ela consegue criar maravilhas. Todas as fotos são produção cinematográfica, mas, na verdade, todas as fotos que a gente usa são reais, tá? Então, a gente quer entender se as pessoas conseguem pegar uma pista de segurança, né, que tem por objetivo atenuar a reatividade para uma pista de perigo. A pista de perigo é o corpo mutilado e a pista de segurança é o dizer, olha, calma que isso daí não é tão ruim quanto parece, tá? A gente já viu com outros estudos do nosso grupo que quando a gente faz isso para pessoas normais, né, que não tem transtorno, você, quando mostra a foto de mutilado dizendo que ela é de mentira, a pessoa reage menos a reatividade do coração, ela tem menos sudorese, é como se aquilo realmente fosse menos intenso, embora seja uma foto de mutilado. Então, a gente viu isso com a reatividade do coração, a sudorese da pele, essa daqui também é com reatividade do coração, com o estudo de neuroimagem funcional e com o estudo de eletroencefalografia. Então, a gente viu que em pessoas que, normais, né, que não tem histórico de trauma, elas conseguem, mesmo vendo o mutilado, elas deixam de reagir para o mutilado porque eu disse que elas são fotos de mentira. E aí, isso daqui é um exemplo de um resultado desse, vamos pegar só esse aqui da amígdala, a amígdala é uma estrutura do cérebro que processa os estímulos aversivos. Então, a gente vê aqui na condição controle, que eu digo que as fotos são reais, a amígdala, isso aqui é o valor de beta, lembra que eu falei do beta? Então, esse é o beta médio para todos os sujeitos. O beta da amígdala para quando a pessoa vê fotos de mutilado, ele aumenta e é bem maior do que o beta para quando a pessoa vê foto neutra. Então, tem um delta aqui, uma diferença relacionada à aversividade da figura quando eu digo que é uma figura real. Quando eu digo que as duas são produção cinematográfica, olha lá, a pessoa está olhando um corpo mutilado, mas a reatividade da amígdala é igual para uma figura neutra. Então, a pessoa, por conta desse contexto que eu criei, ela consegue atenuar a reatividade para a pista de perigo, que é o que a gente faz no cinema. E aí, a gente pegou esse paradigma para estudar os pacientes com TEPT. Fala assim, bom, então, se o processamento de pista de segurança é um possível biomarcador, vamos usar esse paradigma que já está mais do que provado que ele funciona com os pacientes com TEPT. E aí, a gente pegou pacientes da clínica, que eles são atendidos pelo ambulatório, lá pelos psiquiatras, e pegamos pessoas que foram, passaram por trauma, mas que não desenvolveram o transtorno, que a gente vai chamar também eles de resilientes. Então, aqui tem algumas escalas, algumas coisas que a gente colheu, então, por exemplo, isso aqui é uma escala de depressão, então, para tudo isso, os pacientes são diferentes de controle, eles têm mais sintomas de depressão, tem mais, isso aqui é gravidade do transtorno, isso aqui é uma coisa muito importante que é a escala de imobilidade tônica peritraumática, então, o que acontece? Quando a pessoa passa por um trauma, a gente não tem como prever qual a reação que a pessoa vai ter, e muitas pessoas têm uma reação que é chamada de imobilidade tônica, então, a pessoa está com uma arma na cabeça, ou uma situação muito aversiva, e a pessoa congela completamente, ela não consegue se mexer, ela quer se mexer, ela está lúcida, ela quer reagir, mas ela não consegue se mexer. A gente já mostrou que essa é uma resposta que tem, a gente mostrou a reatividade da postura de pessoas, mostrando esse tipo de imobilidade, e ela é muito importante porque ela, normalmente, as pessoas ficam mais graves, as pessoas que têm imobilidade tônica. E por que que eu faço questão de explicar aqui? Porque isso é muito comum em casos de estupro, então, às vezes, a pessoa sofre o estupro, é uma situação extremamente traumática, a pessoa quer reagir, mas ela não consegue, ela entra em imobilidade, isso é incontrolável, você não tem como decidir como você vai reagir. E isso é extremamente traumático, porque quando a pessoa conta, as pessoas falam assim, por que que você não fez isso, por que que você não gritou, e a pessoa passa por mentirosa, como se fosse sexo consentido. Inclusive, em algumas delegacias, quando as pessoas não têm orientação sobre isso, a pessoa faz a denúncia de abuso sexual, e ela não, ela é julgada, na verdade, como se fosse mentira, dado que ela não tem sinais de luta. Então, isso é extremamente grave. Então, aqui, elas sempre têm sintomas de imobilidade tônica maior. A KESI é uma escala que mede os abusos na infância, abusos e negligências. Então, os traumas na infância, eles não são só abuso sexual, tem abuso físico, negligência física, e negligência, acho que é psicológica também. Então, são várias formas de abuso que normalmente levam a transtornos na vida adulta. Estão age é a idade do paciente? É. Então, são na média ou o que significa 33? É média. É na média. É a idade média. Pegaram pessoas de várias idades, como foi escolhida as pessoas? Então, isso é super difícil porque os pacientes, a gente não tem como escolher, se aparecer ou você faz, você obedecer os seus critérios. Então, a gente pegou pessoas que não são muito mais velhas e na hora da gente usar os traumas postos, a gente tem que parear por idade. Então, você tem alguns critérios de exclusão, por exemplo, não pode ter alcoolismo, não pode ter implante metálico, não pode ter claustrofobia, o que mais? Não pode ter tatuagem muito antiga porque elas tinham pigmento metálico, se tiver algum piercing, alguma coisa, tem que poder remover, não pode ter fixação nos dentes, enfim. E aí, assim, o que tem, a gente pega e aí, a comparação, que são os traumas postos, a gente pareia de acordo com a idade. Eu acho que a idade foi no máximo até 55 anos, se eu não me engano. no mínimo, no mínimo, quatro. No mínimo, eu acho que tinha de 20 e poucos anos. Eu acho. Eu acho, porque, inclusive, essa coisa do, da imobilidade tônica, né, a gente acaba falando sobre isso nas aulas e tal, e é uma coisa tão grave que quase todas as vezes que eu dou aula vem alguma pessoa falar comigo que sofreu estupro, que se passou por imobilidade tônica e como a pessoa sofre. Numa dessas ocasiões, uma das pessoas que veio falar comigo acabou sendo atendida no ambulatório, ela estava com transtorno. Então, era uma pessoa bem jovem. E IRS-14 é uma escala de resiliência. Então, assim, além de você colher o dado da atividade cerebral, é preciso você ter esses descritivos, né, da personalidade, da experiência das pessoas, porque isso vai ajudar a explicar a variabilidade. E aí, eu acho que tem um campo importante para a matemática, né, quando você pensa em modelar e relacionar essas variáveis todas, né, que a gente não tem normalmente as ferramentas, e eu acho que vocês têm uma capacidade grande de ajudar a gente a pensar na relação entre essas variáveis. Aqui é o tipo de trauma, a maioria é crime violento, abuso na infância, isso aqui é sequestro, trauma sexual, enfim. A enorme maioria foi exposta à violência, tá? E aí, isso daqui é o exemplo do que a gente faz. Então, além da gente dar um texto, né, no contexto controle, a gente fala, né, dos reportagens e tal, e a gente dá imagens, realmente, de reportagem para dar fidedignidade. Então, todas as imagens são reais. E no contexto de segurança, a gente dá pistas de segurança, né? Então, a pessoa fazendo a maquiagem, tem uma foto do Schwarzenegger no Exterminador do Futuro, e tal, e aí você ameniza muito o conteúdo daquelas imagens. E aí, então, assim... Desculpa, então, pode ser até o revés que o fato de ver muita imagem de violência no filme, no cinema, na televisão, no cérebro, esse tipo de ato, até quando acontecer na realidade, são percebidos como é menos grave, porque já o cérebro se acostumou à normalidade daquela coisa, assim, o revés, entende? Até todo aquele jogo para a criança, onde tem jogo bastante violento, assim, isso não pode, depois de ter uma reatividade, amenizar demasiado quando, assim, quando acontecer na realidade por tudo isso, essa imagem que já a criança foi crescendo com, assim... Perfeita a sua observação, Stefanela. Exatamente isso. O que acontece é, assim, tem para um lado e para o outro, né? Uma coisa que muitas vezes os alunos perguntam, falam assim, a pessoa que vive numa comunidade violenta, né? Será que essa pessoa, ela deixa de responder, deixa de reagir? O que acontece é que, assim, você ser exposto à violência real não causa atenuação, tá? Então, assim, essa ideia de que quem vive numa comunidade violenta já está acostumado e reage diferente, é mentira. O que acontece é você aumentar a reação, tá? O que pode deixar, pode acontecer, é como se fosse um desamparo apreendido, que é uma resposta, assim, que você deixa de reagir, deixa de responder. Não significa que você não está muito mobilizado, mas a resposta, às vezes, deixa de ser visível, tá? Então, faz muito mal. Por outro lado, tem a banalização da violência que acontece com o videogame violento. Então, a gente tem, inclusive, um artigo sobre isso, mostrando que as pessoas que jogam videogames violentos com frequência, eles mudam a reatividade para a pista de perigo, né? Então, isso é muito, muito importante porque, assim, tem muita, uma pressão muito forte na mídia dizendo que, não, não tem problema, isso é uma bobagem. E tem, inclusive, até um grupo de pesquisadores que produz uns artigos, assim, de baixa qualidade querendo dizer que não tem influência. mas, os pesquisadores mais respeitados na área que tem décadas de estudo desse tipo de fenômeno mostraram já através de meta-análise coisas super complexas, assim, super bem feitas que, sim, jogar videogame violento reduz a empatia, reduz o comportamento pró-social, aumenta a agressividade, assim, muitos, muitos dados. Todas as críticas que a gente pode pensar, toda vez que eu falo sobre isso, mas e tal coisa? A pessoa já era violenta? Não. Controlaram para isso também. Então, todas as pessoas têm efeito do videogame violento e aí a gente, inclusive, quando faz esses experimentos atualmente, a gente faz a pergunta sobre a frequência de uso de jogos violentos, porque, com certeza, se você está apresentando uma imagem que tem relação com violência, a pessoa vai ter uma reatividade diferente, né? Então, assim, só para esclarecer um pouco mais sobre isso, que eu acho que é muito relevante socialmente até falar sobre isso, esses pesquisadores, eles têm um filme, perdão, um livro muito importante, é o Douglas Gentil e Craig Anderson, em que eles falam que o efeito dos videogames violentos pode ser um pouco comparado ao efeito do cigarro, né? Então, todo mundo que fuma vai ter prejuízo da saúde, só que uns vão ter um prejuízo, sei lá, hipertensão, doença arterial coronariana, outro vai ter má cicatrização, vai ter, sei lá, perda da função sexual, mas todos têm prejuízo, né? E aí o câncer, pode ser que a pessoa não desenvolva um câncer, mas ela vai, com certeza, perder a saúde, né? E aí o videogame violento, ele tem também muitos efeitos muito amplos, né? Não quer dizer que todo mundo que jogue vai virar serial killer. É como se o serial killer fosse a ponta do iceberg. Para cada serial killer, você tem lá embaixo, né, várias violências de gênero, agressões verbais, falta de empatia, enfim. Então, assim, é um ponto que eu adoro discutir até, mas que não é bem o foco, mas com certeza é uma coisa que tem que ser olhada, porque a reatividade é diferente, né? Não é bem nada. Nada? Eu adoro falar sobre isso. Então, assim, a gente dá o contexto, né, as pistas do contexto das imagens, aí aparece ponto de fixação, a imagem, ponto de fixação, a imagem, e aí você pergunta assim, mas, Fátima, como é que você garante que a pessoa está olhando para a imagem? No meio do experimento, eu tenho uma tarefa bem simples de detecção de um alvo, que é só para garantir que a pessoa realmente está prestando atenção. Então, a cruzinha fica verde, aparece um alvo e ela tem que apertar um botão. E é imprevisível, tá? E aí, só para a gente entrar na... Eu falei do método de análise, a gente tem que terminar. Então, a gente modela o quê? Pode falar mais tempo, não é assim... É? Sim, sim. No máximo 10 minutos, eu termino. Não tem problema, não tem problema. Tá. Então, eu tenho um contexto segurança e um contexto real, controle, né? E aí, para esse contexto segurança, eu mostro um bloco de imagens, depois outro bloco. Então, são dois blocos por contexto. 30 imagens neutras, 30 de mutilados e seis alvos. Então, o que eu vou modelar? O que eu... Aqueles preditores, né? De zeros e uns. Eu vou usar como preditores aqui, usar esse programa aqui para análise, estatística parametric mapping, o modelo linear geral. Então, eu vou ter uma condição, que é mutilado, ver mutilado no contexto safe, ver neutra no contexto safe. E elas apresentam aleatoriamente. Ver mutilado no contexto real, ver neutra no contexto real. e tem a detecção de alvo. Então, todas essas condições, eu vou modelar e vou estimar o valor de beta para cada uma dessas condições para explicar a variabilidade do sinal. E aí, eu vou submeter esses dados a uma análise de variância por medidas repetidas, né? Em que eu tenho um nível, que é o grupo, que são os pacientes ou os traumas postos. E dois outros fatores within, que é o contexto, né? O safe e o controle. E a valência, mutilado e neutro. Tá? Só que, o que acontece? Quem já viu a nova, sabe que para você analisar esses dados, você tem que, para abrir os resultados, você tem que ter uma interação tripla. Então, o grupo interage com o contexto que interage com a valência. Isso é muito difícil em ressonância, sim. É muito, muito difícil. Porque a correção para múltiplas comparações é muito rigorosa. Então, a gente não teve ativação, por mais que a gente tivesse uma amostra razoável. E aí, a gente falou assim, ah, então vamos olhar o efeito principal de valência. Então, eu fiz uma pergunta para o cérebro inteiro, assim, quais são as áreas que apresentam uma mudança de atividade de acordo com a valência? Para tudo, né? Para todos os contextos e todos os grupos. E aí saíram todas essas regiões aqui, né? E aí, uma estratégia de análise é a seguinte. Eu vou pegar agora o sinal de cada uma dessas regiões e vou retirar o sinal de lá, de cada paciente, de cada participante e vou submeter a uma análise de variância para cada região, tá? E a gente fez isso, mas como eu estou fazendo um monte de comparações, eu tenho que corrigir para múltiplas comparações também. Então, o alfa teve que ser corrigido pelo número de áreas e virou por bom ferrone, né? E só essa região aqui sobreviveu. Eu não vou dar muito detalhe dessa análise, que é muito chato e é muito detalhado. Mas a ideia é que a gente identificou uma região aqui que quase ninguém fala sobre ela, que é o giro supramarginal, que é uma região... O que ele está mostrando aqui a atividade do supramarginal? Isso aqui é a atividade dos controles, tá? É o valor de beta dos controles. Então, a gente vê que para os sujeitos controles, ele tem um aumento de atividade quando ele foi foto de mutilado e reduz quando vê foto neutra. No grupo controle, quando eu dou a pista de segurança, some essa diferença. E no grupo dos pacientes, eu tenho uma diferença tanto no contexto real quanto no contexto safe, mostrando que essa é uma região que está envolvida e está capturando a dificuldade que os pacientes têm em pegar a pista de segurança. Por quê? Porque nesse contexto aqui, eles não conseguiram pegar a pista de segurança, tá? E é uma região que está envolvida com respostas defensivas e que ela é muito sub-investigada porque a gente viu que vários artigos encontram atividade nela, mas ninguém discute. Então, a gente está querendo chamar bastante atenção para essa região. E aí, só para chamar atenção daquilo que a gente estava falando das diferenças individuais, mas esse eu acho que é um dado muito interessante, que a gente esperava encontrar resultado na amígdala, que é a região que processa as reações de medo e tal. Uma das regiões, né? E aí, quando a gente extrai o sinal, eu posso fazer a extração só pela anatomia, né? Então, eu quero a amígdala, eu quero extrair o sinal e analisar o sinal fora. Quando eu analiso o sinal, não dá diferença entre controles e pacientes, né? Então, eu tenho só uma interação entre o contexto e a valência que mostra isso aqui. Todo, tanto controles quanto pacientes, apresentam aumento da atividade da amígdala para o mutilado no contexto real. Isso é atenuado no contexto safe. A gente não esperava isso, né? Porque os pacientes são esperados que eles não façam isso. A gente falou, mas o que está acontecendo? Alguma coisa tem de errado. E o que a gente observou foi o seguinte, não vou entrar aqui, não. A gente observou que quando a gente olha para a nossa amostra de pacientes, a gente vê que metade dessa amostra, convenientemente, passou por abuso sexual na infância e a outra metade não passou. Só dos pacientes, tá? E aí, a gente separou. Por quê? Porque tem essa ideia de que a pessoa que passa por um trauma mais grave, em vez dela aumentar a reatividade para o estímulo aversivo, ela embota, ela diminui a reatividade. Então, aquilo que eu falei, a pessoa está super mobilizada, aquilo está fazendo muito mal para ela, mas a mobilização do corpo dela é diferente, é atenuada. E aí, quando a gente viu isso daqui, é a comparação da resposta, né? para mutilado versus neutra, quando eu digo que são fotos reais. As pessoas controlam, eu espero o quê? Que reajam mais para mutilado do que para neutro, então vai ter um delta positivo, que é o que está mostrado aqui. As pessoas com TEPT, que não passaram por abuso, têm um aumento da reatividade, ou seja, eles aumentam a resposta para mutilado em comparação com a neutra. quando comparam a resposta deles com os controles. E as pessoas que passaram por abuso, eles diminuem a reatividade. Então, mostrando que a gravidade do trauma é importante de ser vista, porque a pessoa pode, em vez de aumentar a reatividade, ela atenuar. Então, isso é uma coisa que a gente está ainda investigando. Então, só para finalizar, a gente colheu também dados da resposta cardíaca, ao mesmo tempo que a gente colheu a neuroimagem funcional. E eu não vou mostrar esses dados, mas a gente tem já algumas coisas interessantes mostrando que os pacientes alteram a reatividade. A resposta normal é de bradicardia e os pacientes tendem a fazer uma taquicardia. E quais seriam os próximos passos desse projeto? Então, a Letícia de Oliveira já começou a fazer uma análise desses dados com inteligência artificial, com pattern recognition. E a ideia é que a atividade cerebral consiga predizer a gravidade dos sintomas. Então, ela está fazendo isso. E a ideia também é classificar. Você treina um algoritmo. Esse é o padrão de atividade dos controles, esse é o padrão de atividade dos pacientes. Aí eu pego o outro exemplo e o algoritmo consegue classificar se é paciente ou se é controle. Isso seria maravilhoso como uma forma de você predizer realmente o desenvolvimento do TEPT. Uma outra análise que a gente está fazendo é morfometria. Então, é pegar aquelas imagens de alta resolução anatômicas e comparar a estrutura de controles e pacientes para ver quais têm regiões maiores ou menores, densidade de tecido, enfim. Vamos fazer também a conectividade que é o quê? Você pegar áreas específicas do cérebro, então, sei lá, o supramarginal, com a amígdala, com a ínsula, e aí você extrai o sinal dessas estruturas e você traça a correlação entre elas. Por exemplo, se existir uma correlação funcional, é bem provável que o sinal de uma estrutura varie da mesma forma que o da outra ao longo do tempo. Então, pensar nas redes que estão envolvidas no processamento desses estímulos. E o que a gente também está trabalhando já é correlacionar a medida cerebral com a medida cardíaca, ver como que essas coisas conversam e, naturalmente, juntar isso com as escalas que falam das experiências das pessoas, quem teve trauma mais grave, enfim. E aí, só para chamar a atenção que a pesquisa se faz em equipe, em grupo, isso é primordial, de modo colaborativo. Então, a gente tem essa colaboração muito feliz com o Laboratório Integrado de Pesquisa em Estresse do Instituto de Psiquiatria da UFRJ, que é liderado pelo professor Ivan Figueira. Então, lá na psiquiatria tem o Ivan, o William, Carla, Liliane, Mariana e Bruna, que são psiquiatras. A Sona Glazer, que é nosso braço direito, esquerda, ela é pediatra, ela trabalha também na nossa equipe. No Instituto de Biofísica, eu e a professora Eliane Volchan, que foi minha orientadora, minha musa científica. No Instituto de Psiquiatria, a Paula Ventura, que trabalha com terapia cognitivo-comportamental. No Idoro, Jorge Moll e Ivanei Bramatti, que são as pessoas que nos permitem nossa colaboração para fazer os experimentos. Na Fiocruz, o Evandro Coutinho, na Ensp. UF, a Letícia de Oliveira, que trabalha com inteligência artificial, Mirtes Pereira e da Isabel Davi. E aqui na UF, também, o Mauro Mendlovich, que é psiquiatra daqui da UF. Então, assim, essa é uma equipe enorme, ainda tem a colaboração com a Janaína, lá em Londres. Enfim, é uma equipe bem grande e que eu acho que é o que caracteriza, né? Você poder trabalhar com paciente, é um dado muito complexo, a gente precisa realmente ter uma equipe muito grande. É isso. Super obrigada, Stefanela, tão bom estar aqui. Tem bastante perguntas no YouTube, espero que eu vou tentar ler. Tá. Então, espera. Nossa, não tinha feito atenção. Então, vou começar. Será que tem um problema até aqui? Então, o Jorge Zavaleta pergunta, comenta, pergunta, um bom conhecimento de álgebra linear e cálculos são fundamentais para entender e otimizar os algoritmos de aprendizagem e como consequência a sua modelagem. Ele perguntou quais métodos utilizam para remover os ruídos? Isso, a pergunta, ele faz a minha outra pergunta, quais métodos usam para eliminar ruído e os dados faltantes no pré-processamento? Essa é a pergunta do Jorge Zavaleta. Depois tem outra. O Jorge provavelmente é da matemática, né? Então, assim, eu, na verdade, eu sou, como eu falei, eu sou fisioterapeuta por formação e eu não tenho uma formação profunda em matemática. Então, assim, a gente tem um software que acontece muito e por isso que eu acho que é tão interessante o pessoal da matemática entrar mais para a neurociência. então tem pessoas que são especialistas em modelagem de sistemas biológicos e tal e processamento de dados que desenvolvem um software, né? O SPM, no caso, que é um dos mais utilizados no mundo. E aí ele tem os algoritmos, ele é um software totalmente aberto que roda em MATLAB e aí as pessoas, a equipe que desenvolve esse software, eles testam várias formas de processamento, né? De modo que você, eles estabelecem uma rotina de processamento que pode ser modificada caso você saiba de fato modificar as rotinas, né? Que eles desenvolveram, mas assim, de modo geral a gente costuma, como eu não tenho essa formação, eu não costumo modificar a forma de processamento, de tratamento desses dados que o SPM fornece, né? Então, assim, eu acho que eu posso até te fornecer o link, é fácil de achar, é Statistical Parametric Mapping, então acho que lá no site você vai encontrar esses detalhes. eu não sou capaz de te dizer, assim, com detalhes o tipo de processamento. Sim, e depois tem um comentário, o mesmo género de pergunta, do Edras, Edras Jafet, que foi isso que eu perguntei, em que nível fase a matemática entra? Se o processamento de sinais, como parece, são os filtros comuns e talvez a atuação fosse no desenvolvimento de novos filtros. Sim, mas eu diria também na modelagem, não somente no filtro, não é? E depois tem, de fato, tem o Frederico Jandré que comenta para o Ezra, penso que em três exemplos no desenho da sequência de pulso para acelerar a aquisição e ou melhorar a resolução espacial. Na modelagem da resposta bold com modelos diferentes do linear em que vale o princípio de superposição, mas pode não dar conta das saturações, adaptações, como a gente tinha comentado antes. E depois na normalização das imagens como a correlação de artefato do movimento com registro com mapa padrão, distorções não uniforme e assim por diante. Isso foi comentário do Frederico Jandré. Porque tem algumas etapas de processamento que eu não cheguei a comentar, mas você pode não usar o modelo canônico, você pode estimar a resposta hemodinâmica para cada região do cérebro. Então, tem várias formas, inclusive, de combinar essas informações distintas. E pode ser que, de real, você está tratando os efeitos distintos, mas pode ser que eles sejam combinados, sempre aparecem combinados, não é assim? Isso. Então, tem... Mas sim. Outras perguntas aqui no Zoom, hoje foi mais no YouTube. Aqui no Zoom outras perguntas. Eu posso perguntar? Sim, pode. sim. É porque, assim, é mais para esclarecer mesmo a sua área de estudo, né? O foco do estudo. Porque, assim, pelo que eu entendi, uma vez que uma pessoa tem um trauma, ela pode apresentar diversos sintomas, pode ser combinado, certo? Isso. E parece que no seu estudo em si, você não diferencia nem tanto o trauma quanto esses sintomas em si. É meio que há um grupo todo que está sendo avaliado e você só está avaliando a questão de se teve um trauma, então tem uma modificação da resposta. Ou você faz essa partição de... correlacionada ao trauma em si. Ou você só fez aquele caso específico do trauma sexual ou não? Então, super legal a sua pergunta, Ana Carolina. O que acontece é que quando a gente vê que a caracterização do trauma, você tem quatro grupos de sintomas, que é revivescência, hipiarousal, a gente pode, negative thoughts, enfim, são esses quatro grupos de sintomas que você pode usar como fatores. Então, para cada um desses grupos de sintomas, eu tenho um índice, um valor, que eu posso combinar todos e aí isso vira uma escala que a gente chama de PCL, que até está lá, que eu botei naquela tabelinha, que é o fator de gravidade dos sintomas do TEPT, mas eu posso pegá-los separadamente. O que acontece é que, por exemplo, a gente está com 23 pacientes e aí a sua capacidade de discriminar determinadas respostas de acordo com essas variáveis depende do seu N. então, assim, com certeza é muito interessante, por exemplo, a gente pode pensar que a atividade da amígdala pode ter correlação com o hiperarousal, né? Mas, assim, existe um limite estatístico aí por conta do N, mas com certeza essa é uma pergunta super relevante, super interessante que a gente pode pensar. Então, por exemplo, quando a gente usar a inteligência artificial, a gente pode pensar se algum desses que a gente chama de clusters, né? Avoidance e tal, se ele é um bom preditor, né? Para uma determinada resposta. Então, com certeza essas são coisas importantes. Por exemplo, outra coisa que a gente não pode controlar é a medicação, porque esses pacientes estão usando medicação, é antiético retirar medicação desses pacientes, o que a gente faz é controlar quais são esses medicamentos e ver se tem algum que tem, por exemplo, efeito sobre o coração. A gente não usa o dado cardíaco desse paciente. Então, assim, tem coisas que a gente não tem muito como controlar. Felizmente, assim, fortuitamente, a gente tem uma amostra que a metade tem abuso na infância e a maioria tem violência. Mas, assim, a gente poderia usar um critério, todo mundo tem que ter experiência de violência urbana, mas isso não é tão fácil, porque imagina uma pessoa que passou por trauma, tá sofrendo, eu boto ele dentro de uma máquina barulhenta, fria, pra ver fotos de mutilado. É tortura, né? Claro que todos aceitam, a gente não obriga ninguém a fazer experimento, o psiquiatra acompanha experimento, se a pessoa quiser parar, a gente fala o tempo todo, se quiser parar, pode parar, não tem problema nenhum. Mas, assim, tem as limitações dadas ao fato de você trabalhar com paciente, né? Entendi, obrigada. Nada. Eu acho muito, muito importante, eu acho, por exemplo, aquela sua pesquisa lá sobre o fato da vítima ficar paralisada durante uma agressão, isso acho realmente crucial. Até agora estamos vendo um caso desse no Brasil, no Brasil, daquela jovem mulher que foi suprada, aí eu acho isso fundamental, tanto mulher e homem, claro, o homem também, não? Tem alguns casos, assim, a gente sabe de uma delegada que é de uma delegacia da mulher no centro do Rio, que ela sabe sobre isso, ela fala assim, não, é totalmente diferente, quando a mulher entra em imobilidade durante o estupro, ela tem algumas lesões na escápula, que é diferente de quem luta, né? Tem algumas pessoas que sabem disso, mas assim, o que eu acho mais chocante disso tudo é que quando você dá aula, sei lá, 40 alunos, 50 alunos, você começa a falar sobre isso, no meio da aula, uma parte das pessoas silencia, fica com um olhar distinto, assim, e aí, assim, às vezes alguém vem falar e conta, né, que passou por isso. Teve uma vez que uma pessoa falou para mim, assim, professora, eu passei por isso, estou falando isso para você, mas eu sei que várias pessoas nessa sala também passaram por isso, assim, infelizmente é uma realidade muito presente, e que a gente tem que tomar consciência, não pode fechar os olhos, né? e agora na época da pandemia está pior ainda, né? E está sem som. E eu posso dizer que eu fui sequestrada aquele relâmpago, eu deveria fazer o seu teste, foi anos atrás, foi uma minivan, não foi somente eu, 12 pessoas, eu tive muita sorte, porque eu tinha acabado de aplicar a prova, então, tinha duas sacolas, uma com computador, etc, outra com prova dos alunos, tinha aplicado na prova, era 13h30 da tarde, então, por isso, porque tinha duas sacolas, sentei na frente e no atrás, isso me salvou de alguma maneira, porque estava para sair a van, chegou um dos assaltantes que queria sentar, eu estava do lado da janela, porque tinha mais espaço, eu tinha colocado o computador abaixo das pernas e o sacola das provas acima, e o futuro assaltante me falou, chega para lá, porque ele queria ficar do lado da janela para depois saltar, claramente eu não sabia que era assaltante e eu queria ficar do lado da janela porque tinha mais espaço, e eu falei, não, se você quiser você senta no meio, e eu cheguei primeiro, aí o cara, assim, imagina, depois você está falando isso para assaltante, aí ele foi se juntar atrás, onde tinha outro colega, eram pelo menos dois, e curiosamente o meu lugar no meio entre eu e o motorista sentou um cara que parecia um passageiro, mas depois vai saber que você não era um facilitador do assalto, a gente nunca vai saber, porque ele como se ajudou a coisa a se passar bem, esse cara, então, por que eu tive sorte? Porque ele, quando ele sentou o cara no meio, ele me retirou o computador debaixo das pernas, curiosamente, porque o meu computador não podia estar debaixo das pernas, aí eu falei, não, eu quero ficar com o computador debaixo das pernas, e na minha frente tinha um vento transparente, mas do lado o vento era escuro, então, veja bem, então, eu fiz o que o cara fez do meu lado, ele sacou, quando ele anunciou o assalto, ele deu 30 reais para os caras atrás, aí eu saquei e deu 30 reais, não me tocaram nada, não me tocaram nada, mas a pessoa atrás ficaram meia hora com o revólver puntado, aí imagina o diferente tipo de estresse, eu poderia escolher de não olhar o revólver puntado para mim, mas eles não tinham essa escolha e o vidro estava escuro e eu estava vendo o vidro claro, então, nesse sentido, tive muita muita sorte, mas por um período, depois, claro, eles não explicaram para a gente que, de fato, mais que o assalto, ele queria sair fugindo da ilha do Fundão, onde tinha o Nabli, ele queria ir para a Avenida Brasil, então, por isso, eles foram derrotar o caminho do Davan, que iria para a linha vermelha, foram ir para cortar para a favela, então, imagina você quando manda sair da autopista para aquele caminho da favela, você acha que vai ser lançado lá no nada e a sua vida, naquele momento, você acha que vai morrer. Com certeza. e depois, isso foi claro que quando a gente chegou na Avenida Brasil, os bandidos pararam para parar e o motorista não conseguiu parar na hora e o cara sacou o revólver, quase pontou na cabeça do motorista e falou, você quer um tiro na cabeça? Falei para parar. Aí o cara facilitador falou, pelo amor de Deus, para agora, e o cara deu uma saída, eles saíram da van e o motorista tinha uma crise de neve, claro, imagina ter um revólver e não conseguia se desgrudar, não conseguia se mover. Aí o cara, o facilitador falou, moço, melhor ir para frente antes que eles poderem mudar de ideia e voltar. Aí o cara foi, foi e tinha na delegacia de polícia 200 metros, 200 metros, então a gente foi sair de lá, foi assim, lá, a gente estava aí, foi na delegacia de polícia, lá na Avenida Brasil, onde se recusaram, se recusaram de atender a gente porque o crime, o assalto tinha começado na Ilha do Fundão, que não era a jurisdição dele, era a jurisdição da Ilha do Governador. Então, o que fez a van, voltamos para a Ilha do Fundão, onde tudo tinha acontecido, deixaram a gente, alguns para lá, eu e o facilitador, porque eu, enfim, e os outros foram para a delegacia, enfim, e eu não estava nem em condições, e tampouco não tiraram de mim nem o celular que estava na minha mão, entende? Mas os outros foram limpados completamente. Durante aquele semestre, ele não conseguia mais pegar o ônibus. Não podia pegar o ônibus. É uma resposta normal, assim, por um tempo. O negócio é quando isso se estende, né? Então, existe um transtorno agudo que é normal, que a pessoa evite e tal, mas depois de um tempo isso tem que desaparecer, né? E, assim, uma coisa tão importante que eu acho de falar dessa imobilidade tônica é que, às vezes, a imobilidade tônica é a pior experiência traumática que a pessoa teve. Então, um exemplo. Houve um caso de uma pessoa, uma professora que estava dando aula para uma turma e entraram assaltantes na sala, crianças pequenas, e ela entrou em imobilidade na hora e ela não conseguiu reagir para proteger as crianças. E aí, o trauma pior dela foi ela estar imóvel. Foi pior do que ter o assaltante, pior do que tudo, foi ela não conseguir reagir. Isso acontece com policiais, por exemplo, estão em combate e tal, e aí ele entra, congela e não consegue reagir, não consegue fazer nada. Então, assim, a gente não escolhe como a gente reage, né? Por isso que a gente, isso tem que ser muito bem pensado, especialmente as pessoas que prestam socorro, né? Eu acho que, assim, muito interessante, se você puder mandar alguns artigos, alguma coisa, se esses teus slides, a gente pode colocar lá no site para você depois. Muito interessante, como sempre, aqui a Ana Carolina está procurando um tema para o doutorado, então, acho bom ela falar com você, a Letícia, até ela estava interessando ir lá para fora, então, pode ver que já tem parceria lá com o Imperial College, não, era UCD, UCL, University College de London, então, pode ver a Ana Carolina, se ela quer o e-mail, espera que vamos, quer botar o meu e-mail? Eu esqueci de colocar contato no e-mail. pode, consiga, consiga você escrever lá no chat. Como é que eu faço? No chat. ai, eu parei de, peraí, cliquei no lugar errado. Pode escrever no chat, se... Ah, tá, peraí, deixa eu achar aqui, que eu tô complicada. Eu nunca uso... Espera, vou tentar. Espera, vou fazer, então. Espera, vou fazer. Sim, porque fica simples se você está acostumado. É, achei. Achei. Aqui. ertalfs arroba gmail ponto com ou ertalfs arroba E também aqui tem o curso do YouTube, também da sua, no caso, que as pessoas já querem ver, mas pode passar também o e-mail da Letícia, talvez, para... A Letícia, só um minutinho que eu vou ver aqui, é porque ela mudou, e aí eu sempre em consultar, é o da UF. e a Oliveira... a Oliveira... Cadê? 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 Qualquer coisa pode escrever pra mim que eu passo Sim, eu passei o seu Ok, Ana Carolina Tá bom? Ótimo, escreva sim Isso, a gente acha ótimo Ok, então, muitíssimo Obrigado, eu acho que você Deveria começar a pensar Dar aula de física Não fale Uma afronta dessa Para os físicos de plantão Não, porque Vocês ficam muito bem com o conceito básico Que às vezes fica Explicado um pouco na rotina Os alunos que começam Ficam com dificuldade de entender Então, acho que é Muito bom Então, muito obrigada Mais uma vez, Fátima Foi excelente Espero que todos Tinha apreciado Deixa eu ver Uma segunda, última demanda Pergunta se tinha alguma coisa No chat Não No chat do YouTube Não, para ela Ok Então, até a próxima Muito obrigada Mais uma vez Super obrigada Um prazer estar aqui Então, eu queria somente dizer Que essa é a última aula Desse curso Que foi na maratona Mas a próxima semana A gente vai ter Apresentações dos alunos São mais no tema De Epidemiologia Porque a parte De Neurociência Chegou no final Então Ficou mais difícil Pensar Mas São todos Bem-vindos a assistir E eu vou colocar Lá na página Do curso Vou colocar Vai ser a 10 horas Na próxima Quinta-feira Então Ótimo Ok Muito bom Muito obrigada Obrigada vocês Tchau, tchau Tchau, tchau